Então, bom dia a todos, nós estamos aqui na sessão pública de defesa de tese do candidato Fernando Goulart Fernandes Dias, no programa de pós-graduação em ciências da cirurgia da Universidade Estadual de Campinas. De antemão, eu agradeço aos participantes da banca, a professora Maria Cláudia Bicudo Furste, o professor Márcio Averbeck, que são os membros internos, o professor Adriano Fregonese, o professor Marcelo Lopes de Lima, que são os membros internos da Universidade. Agradeço aqui a presença também conosco, do professor Silvio Henrique Maia de Almeida, que nos auxiliou muito na coorientação dessa, desse trabalho. Então, para que, as normas do programa de pós-graduação da Unicamp estão assim, o candidato, ele tem que apresentar um resumo do seu trabalho em 40 a 50 minutos, é recomendável que ele não ultrapasse uma hora nessa apresentação, e em seguida nós vamos ter a arguição. A arguição, normalmente, iniciamos pelos convidados externos, por ordem de graduação acadêmica, e depois os candidatos internos na mesma ordem. Ao final da arguição de todos os candidatos, de todos os senhores, nós vamos, a banca vai se retirar para uma sala privada, onde vai argumentar a respeito do desempenho do candidato, e depois nós voltamos para essa sala para proferir a, 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 o nosso veredito. Então, agora eu vou transferir aqui ao Fernando, a, 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 o controle, né, da apresentação, Fernando, por favor, e você pode se apresentar e começar o seu resumo. Som. Som. Som, Fernando. Perdão. Bom dia, então, novamente, agradeço a todos aí a presença, a disponibilidade aí do tempo de vocês, é, fico honrado aí com o aceite e com a presença de todos vocês aí nesse dia, é um dia especial para mim. Vamos começar, então, a apresentação, eu vou abrir aqui a apresentação dos meus slides. Bom, então, essa apresentação consiste na minha defesa de tese para, pelo esquema de pós-graduação em ciências da cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas, hoje, dia 6 de outubro de 2020. O título do nosso trabalho é Análise imunohistoquímica do efeito do revestimento com plasma rico em plaquetas, o TRP, na integração de telas de polipropileno implantadas na vagina de coelhos. Nosso trabalho, então, foi orientado pelo professor Cássio Riceto e coorientado pelo professor Silvio Henrique de Almeida, vinculado à Universidade Estadual de Londrina. Então, introdução. O envelhecimento populacional é um fenômeno, né, inquestionável em todos os países do mundo, e no Brasil isso não é diferente. Se espera, nas próximas décadas, um aumento expressivo aí da proporção da população idosa, né, população acima de 65 anos, e, vinculado a isso, pode-se esperar o aumento expressivo de doenças degenerativas. No contexto de nossa área de trabalho, duas doenças sobressaem-se, né, nesse contexto. Seria os prolapsos de órgãos pélvicos e a incontinência urinária de esforço. Já bastante prevalentes na atualidade, se espera níveis epidêmicos aí com esse fenômeno de envelhecimento populacional. Então, aí a importância desse assunto. Os prolapsos, já hoje, apresentam-se uma prevalência de até 50% de mulheres multíparas, e quase 20% dessas mulheres vão precisar de algum tratamento cirúrgico. E a incontinência urinária de esforço acomete de 20% a 50% das mulheres, principalmente focando nas pacientes idosas institucionalizadas, até 60% dessas idosas podem apresentar algum grau de incontinência urinária de esforço. Então, são doenças bastante prevalentes já na atualidade, que vão aumentar essa prevalência com o passar do tempo. Essas doenças geram um impacto para essas pacientes extremamente importantes no aspecto físico, sexual, psíquico, profissional e social. Então, são mulheres que deixam de exercer suas atividades no dia a dia, se afastam dos ambientes sociais por vergonha, por receio e com um sofrimento muito grande para essas pacientes. Para o tratamento da incontinência urinária de esforço, desde 1990, com o estabelecimento aí da teoria integral de Petrus e Humiston, o uso de telas se iniciou e se propagou rapidamente, por oferecer muitas vantagens. Então, especialmente a tela de polipropileno se difundiu em todos os países do mundo, oferecendo vantagens em relação ao tempo cirúrgico abreviado, menores incisões, uma possibilidade de padronização de técnica e uma recuperação pós-operatória abreviada para esses pacientes. Tanto foram essas vantagens que, a partir de 2004, começaram as primeiras experiências, então, do uso de telas, também nos prolapsos de órgãos pélgicos. Então, cirurgias que anteriormente eram feitas com a rafia de tecidos nativos apenas, né, estruturas sítios específicas e entre outras técnicas, passaram a se ver uma facilidade do uso dessas telas, diminuindo aí também a chance de recidiva em pacientes, muitas vezes com qualidade tecidual já degradada com o passar da idade. Então, isso se disseminou em muitos países, houve uma explosão aí de novos kits comerciais disponíveis, principalmente nos Estados Unidos, era muito frequente nesses anos que seguiram cada dia uma técnica, uma tela nova, um kit comercial novo, com algum diferencial, e isso foi se expandindo na comunidade científica mundial. Entretanto, em 2009 e, posteriormente, em 2011, a agência de regulamentação norte-americana de medicamentos, FDA, fez uma advertência importante a respeito de muitos efeitos adversos que estavam acontecendo secundários ao uso dessas telas. Então, desde erosão para o trato urinário ou vaginal, como aqui representado nessa figura, uma erosão de uma tela para a cavidade vaginal, disfunções sexuais, disparionia, sangramentos em cavidade vaginal, dor pélvica crônica, mesmo infecções do trato urinário secundário ao uso dessas telas, principalmente em relação às pacientes tratadas para os prolapsos de órgãos pélvicos. Em decorrência disso, a comunidade científica, né, revolucionou aí essa concepção do uso de telas e houve uma grande judicialização da medicina nesse aspecto, principalmente nos Estados Unidos, mas também em outros países, com muitos processos contra os próprios médicos que realizaram cirurgias e as empresas que também forneciam esses kits. E, em face disso, em 2012, uma das principais empresas no ramo, a Johnson & Johnson, suspendeu, né, e retirou do mercado todas as suas telas comerciais disponíveis. Tal foi o impacto aí dessas advertências da FDA. Em virtude dessas complicações, né, desse, dessa ressalte aí, dessas efeitos colaterais associados ao uso de telas, a comunidade científica começou a se perguntar o porquê dessas falhas, porquê dessas complicações estar acontecendo com tanta frequência. A fisiopatologia dessas falhas, né, nos parece ser multifatorial. Então, com certeza, uma correta indicação do médico, né, qual paciente deve receber o uso da tela, a experiência desse médico ao realizar a cirurgia com uma técnica cirúrgica adequada, também condições associadas ao próprio paciente, seja condições locais aí do trofismo da mucosa vaginal, se tem alguma infecção no local, no momento do implante, ou mesmo condições sistêmicas desse paciente, como as suas comorbidades, pacientes diabéticas, outras comorbidades que possam alterar, são importantes. Mas, sem dúvida nenhuma, as características fisico-químicas da tela são essenciais no mecanismo de integração dessa tela implantada. A reação de biocompatibilidade dessa tela influencia diretamente aí nessa integração, e acredita-se que muitos desses efeitos colaterais, efeitos adversos vivenciados, são devidos a desvios de integração dessas telas. Tentando melhorar, otimizar a qualidade dessas técnicas, dessas telas, muitos estudos vieram e provaram-se já que alterações na modificação da superfície dessas telas, alguma estratégia para modificar a superfície dessas telas, as características fisico-químicas dessa superfície, poderia impactar numa melhor biocompatibilidade dessas telas. Inúmeros agentes têm sido testados, como o colágeno, inclusive foi motivo de estudo anterior do nosso grupo de pesquisa, o uso do colágeno purificado do bovino, que foi defesa do meu mestrado. E outros materiais também chamam a atenção, como o titânio ou polímeros absorvíveis. Mas nessa revisão de literatura, e estudando muito sobre esse tema, nos chamou muita atenção a questão do plasma e seus derivados como um possível agente de revestimento dessas telas. Dentre os derivados plasmáticos, com certeza o plasma rico em plaquetas é o derivado mais famoso, mais consagrado e mais estudado. A nomenclatura que se usa muito é o PRP. Ele foi descrito já em 1998 por Marx e ele consiste no quê? É um concentrado plaquetário que tem de 3 a 5 vezes uma concentração de plaquetas maior, se for comparado à concentração de plaquetas que existe no plasma convencional, sem nenhum tipo de tratamento. E esse concentrado plaquetário se disseminou, seu uso em muitas áreas já da medicina ao longo dos anos. Então, as especialidades que mais utilizam aí seriam a ortopedia, na medicina do esporte, a própria odontologia, oftalmologia, cirurgia vascular e tem se expandido aí para dermatologia, cirurgia plástica e cosméticas nos últimos anos com bons resultados. A justificativa de todos esses autores para o uso do PRP seria a presença de fatores de crescimento, que são liberados dos grânulos alfa-plaquetários, que existem em grande quantidade aí nesse concentrado plaquetário, e muitos desses fatores de crescimento participam de forma ativa de processos essenciais aí na fase de cicatrização e nos processos inflamatórios. Então, aqui exemplificando alguns dos fatores de crescimento presentes, né, o PDGF, TGF, FGF, IGF, EGF, VEGF, entre outros, que participam dessas fases da cicatrização nesse processo após um trauma sofrido. Além dessa justificativa por esses fatores de crescimento, existe também um apelo da facilidade, né, é um dispositivo que é fácil, de fácil preparo, reprodutível e barato, relativamente barato. Além da segurança que oferece por sua característica de ser autólogo, então isso diminui muito aí o risco de doenças infecciosas e mesmo a questão da imunidade aí favorável por se tratar de um agente autólogo. Então, diante dessas características e do nosso desejo de otimizar aí essas telas para o uso na prática clínica, o nosso objetivo nesse estudo foi avaliar os efeitos do revestimento com PRP na integração de telas monofilamentares de polipropileno implantadas na vagina de coelhas, quanto à resposta imuno-inflamatória, o metabolismo do colágeno e a angiogênese, utilizando-se para isso técnicas de imuno-estoquímica. Então, vamos à metodologia do nosso estudo. Constituiu-se, então, de um estudo experimental, o qual foi devidamente validado aí pelas comissões de ética de uso de animais da Universidade Estadual de Londrina, onde se deu as etapas iniciais da fase experimental e posteriormente validado pela comissão de ética de uso de animais da Unicamp, as etapas subsequentes aí do trabalho. Nossa amostra constituiu, então, de 30 coelhas fêmeas, né, da raça New Zealand, que foram divididas em dois grupos, o grupo PP e o grupo PRP. E depois, cada um desses grupos foi subdividido em três outros grupos menores, referentes ao período de eutanásia. Foi definido em 7, 30 e 90 dias. No grupo PP, essas coelhas eram submetidas a um implante na região da parede vaginal de uma tela de monofilamentar de polipropileno convencional, na medida de 10 por 10 milímetros e poros de 1.500 micrômetros. Já no grupo PRP, essa mesma tela era implantada, porém essa tela era revestida por um gel de PRP, um gel de plasma rico em plaquetas, que foi preparado. Para o preparo desse gel de PRP, se utilizou o protocolo de Anítoa, de 2005. Então, através de uma função cardíaca das coelhas, se realizava a extração de 5 ml de sangue, o qual foi adicionado a citrato de sódio e centrifugado por 10 minutos a uma rotação de 1.200 rotações por minuto. Obtendo-se aí, então, um sobranadante de 1,5 ml, o qual foi extraído para um outro tubo e, posteriormente, novamente submetido a nova centrifugação de 10 minutos, agora uma rotação de 1.500 rotações por minuto. E, a partir de então, extraído o sobranadante, obtimos uma solução de 0,5 ml, de 1,5 ml, que consistia nesse concentrado plaquetário. E para o preparo final e ativação, era adicionado o gluconato de cálcio, 10%, e homogenizado depois por 15 minutos para atingir essa consistência de gel. Então, aqui, tínhamos pronto o nosso gel de PRP. A contagem plaquetária desse biomaterial confeccionado foi confirmada através da contagem plaquetária realizada em 25% das amostras de forma aleatória para a confirmação de uma maior concentração plaquetária em relação ao plasma sem nenhum preparo. E confirmamos, em nosso estudo, uma concentração de, em média, 4,5 vezes maior concentração de plaquetas no PRP em relação ao plasma convencional sem nenhum preparo. O local de implante dessas telas, então, aqui nós temos uma fotomicrografia, um corte mostrando as camadas aí da parede, da vagina das coelhas. Em azul, aqui, representado o epitélio. Aqui, em verde, é muscular. E mais abaixo, a adventícia. E a tela era implantada justamente nesse tecido abaixo do epitélio, subepitelial, entre o epitélio e a muscular. A gente nota nessa foto de lâmina que esses espaços em branco, que foram marcados com X, são os espaços previamente ocupados pela tela. No caso do grupo PP, era a tela apenas de polipropileno. E no grupo PRP, era a tela de polipropileno revestida pelo plasma rico em plaquetas. E todo esse tecido em volta dessa tela foi o nosso objetivo de estudo, para avaliar a resposta tecidual nesse tecido circunjacente à área do implante da tela. Para a avaliação dos nossos objetivos de estudo, optou-se pela avaliação imunohistoquímica, sendo selecionados, após a extensa revisão de literatura, cinco marcadores específicos para atender às nossas necessidades de estudo. O TNF-alpha, ou fator de necrose tumoral alfa, foi escolhido para avaliação do aspecto pró-inflamatório. TGF-beta, o fator do crescimento transformador beta, como anti-inflamatório. A interleucina-13, também por suas características anti-inflamatórias. Para avaliação do metabolismo do colágeno, a metalproteinase tipo 2, MMP2. E para avaliação da angiogênese, o cluster de diferenciação 31 ou CD31, que foi expolhido. O grande desafio foi achar marcadores disponíveis que tinham uma especificidade para o tecido dos coelhos, que a maioria dos disponíveis são para ratos, e para coelhos realmente há uma relativa escassez, porém, todos esses marcadores tinham uma especificidade tecidual para coelhos. E foram submetidos a testes específicos para avaliação da diluição específica de cada um desses marcadores. Após esse teste, então, procedeu-se a técnica de performance realmente da imunohistoquímica, que, em uma visão geranalista de como se funciona essa imunohistoquímica, nada mais é do que uma ligação antígeno-anticorpo. Então, aqui, um antígeno, uma proteína que se quer ser evidenciada, é ligada a um anticorpo primário, que se liga a um anticorpo secundário. Então, para esse sistema de detecção avançada, foi utilizado o esquema DACO-INVISION. E depois, para se obter a marcação, a coloração desse tecido de interesse, utiliza-se uma resposta enzimática, que no nosso caso foi usada de aminobenzidina, e que gerava um produto de coloração marrom. Então, por isso, as nossas lâminas, a área corada, vamos ver que apresentam essa tonalidade marrom, devido ao uso da diaminobenzidina. Para a leitura das lâminas, foi utilizado um microscópio ZEISS-PRIMO, que dispomos no nosso laboratório de biomateriais, na Unicamp, e ele era conectado a uma câmera ZEISS-ActionCAM, que fazia o registro desses campos de imagens selecionados. Todas as lâminas foram avaliadas por um mesmo examinador, e respeitando-se os princípios de cegamento. Ou seja, esse avaliador não sabia a que grupo, nem a que período de eutanase, essa lâmina avaliada pertencia. Essas lâminas foram numeradas de forma aleatória, para respeitar esse princípio de cegamento na hora da avaliação. O examinador percorria a lâmina toda, em magnificação de 20 vezes, e registrava para cada animal, três campos selecionados da área de interesse, de forma a otimizar a amostragem e melhorar o poder estatístico da nossa análise. Então, aqui uma fotomicrografia, corada pelo CD31, com o marcador CD31, numa magnificação de 20 vezes. Mais uma vez, então, a área em branco, central, aqui marcada em X, são as áreas previamente ocupadas pelas telas implantadas, e o tecido reacional circunjacente foi o nosso objetivo de estudo nessa magnificação de 20 vezes. Então, a lâmina era fotografada, e aqui em marrom, se vê essa tonalidade decorrente da aplicação do marcador imunistoquíptico. Para uma maior objetividade dessa avaliação da imunomarcação, se utilizou um programa computacional, de um software específico analisador de imagens, denominado Action Vision Microscope. Esse mesmo programa já foi utilizado por nós no nosso estudo anterior, do mestrado, e por outros estudos aí também da linha de pesquisa da Unicamp, né, junto com o doutor Cássio, e foi validado já para utilizar e oferecer uma maior objetividade na nossa análise. Como que funcionam os passos aí para a utilização desse programa? A imagem capturada no microscópio, ela é transferida para o sistema, então ela aparece aqui dentro já do programa. O examinador permite definir qual é a área de interesse, qual é o tom aí que corresponde à imunomarcação correta. Daí o programa ressalta aí essa marcação, para realmente confirmar se essa é a área de interesse selecionada. E a partir daí, ele permite já o cálculo, já fornece os valores numéricos aí, cálculos automáticos das variáveis de interesse que foram selecionadas. No caso do nosso estudo, as duas variáveis apontadas foram a área percentual de imunomarcação e a densidade média da imunomarcação. A área foi definida para avaliar realmente a extensão dessa imunomarcação. Então, aqui um exemplo da Lua, aqui ilustrando, para ver qual foi a extensão de marcação da imunomarcação. Já a densidade média era para avaliar a questão da intensidade dessa marcação. Então, às vezes, duas lâminas com a mesma extensão de marcação, porém, em uma das lâminas poderia ter uma intensidade maior de marcação em determinado ponto. Então, a densidade foi para tentar avaliar essa variável também. Aqui, mais um exemplo, então, de uma lâmina agora marcada pelo IL-13. Em marrom, as áreas de imunomarcação. O programa Action Vision, ele ressalta essa área marcada e já fornece automaticamente a área percentual e a densidade média dessa imunomarcação. Como eu disse, foi utilizado, então, três registros fotográficos para cada animal, de forma a aumentar a nossa amostragem. Então, para cada animal, tínhamos três valores numéricos e o número final de registro para esse animal era dado pela média numérica desses três, média aritmética desses três valores encontrados nesse animal. A análise estatística, então, foi processada. Utilizamos o teste de ANOVA-2 e, subsequentemente, submetido ao teste de TUC e POS-HOC. Obtemos, então, uma análise, consideramos-se estatisticamente significante quando o P-valor era menor do que 0,05 como de praxe. Vamos aos resultados, então, do nosso estudo agora. Essa tabela é uma tabela ampla, tal qual foi enviada para o artigo que vai ser publicado, e ela consta os cinco marcadores, os cinco marcadores, os dois grupos de análise, as variáveis, a área e a densidade, e os períodos. Então, consta praticamente todos os valores encontrados aí de área e a densidade em todos os marcadores avaliados. Mas vamos agora especificar os resultados para cada marcador especificamente. Então, essa fotomicrografia apresenta, então, um registro do IL-13. Aqui acima, as três figuras acima, são referentes ao grupo PP e as três de baixo são referentes ao grupo PRP. Aqui, então, essas duas figuras à esquerda demonstram o período de eutanasia de sete dias, aqui com 30 dias e aqui com 90 dias. Mais uma vez, as áreas em branco, marcadas em X, as áreas previamente ocupadas por tela e os tecidos circunjacentes que foi avaliado corado em marrom referente à imunomarcação. E, para o IL-13, esses foram os valores individualmente encontrados em cada grupo e subgrupo. E a análise estatística concluiu não haver qualquer diferença significativa entre os grupos com relação ao IL-13. Em relação à avaliação dos períodos, se notou para ambos os grupos, portanto, sem diferença entre os grupos, uma queda, um decréscimo da imunoexpressão do IL-13 no grupo mais tardio de análise, no grupo de 90 dias. Com relação ao TGF beta, então, mais uma vez, as imagens do grupo PP acima, do grupo PRP abaixo e 7, 30 e 90 dias. Então, todos os períodos com as suas respectivas áreas de marcação registradas pelo programa computacional ActionVision. E a avaliação estatística comprovando não haver diferença significativa, seja entre os grupos, seja entre os períodos de avaliação. Com relação ao TNF-alpha, avaliando aí a questão inflamatória, propriamente dita, pró-inflamatória, mais uma vez, então, os dois grupos e os três períodos de avaliação, com suas respectivas áreas, né, os valores numéricos de áreas de expressão. E também, para o TNF-alpha, não encontramos diferença significativa, seja entre os grupos, seja entre os períodos. Agora, com relação ao metabolismo do colágeno, avaliado pela método proteinase tipo 2, MMP2, as mesmas disposições aqui, de lâminas, acima o grupo PP, abaixo o grupo PRP, nos períodos já denominados 7, 30 e 90 dias, e as respectivas áreas de cada um desses grupos, mostrando que, entre os grupos, mais uma vez, não foram encontradas diferenças significativas. Já entre os períodos, da mesma forma que aconteceu com o IL-13, também para o MMP2, encontramos um decréscimo aí para ambos os grupos no período mais tardio de eutanásia, no período de 90 dias de eutanásia. E agora, por fim, o último marcador que será apresentado, que é o CD31, que avaliou a angiogênese. Aqui as imagens, então, do grupo PP e do grupo PRP. A visão clínica, né, olhando a avaliação subjetiva de avaliação, muitas vezes deixa uma dúvida se realmente há uma diferença entre uma e outra, mas justamente pela objetividade do software, que compara em situações iguais e fornece uma relação numérica, dá uma maior segurança aí para que realmente constatamos uma diferença significativa que houve em todos os períodos avaliados entre esses dois grupos. Isso pode ser melhor avaliado aqui nesse gráfico, mostrando, então, com sete dias de eutanásia, trinta dias de eutanásia e noventa dias de eutanásia, o grupo PRP, ou seja, o grupo em que foi revestido a tela com o PRP, encontramos um aumento aí da imunoexpressão do CD31, representando uma maior angiogênese em todos os períodos de avaliação no grupo PRP. Com relação à avaliação dos períodos, não houve diferenças em relação à área de expressão, porém, em relação à densidade média, encontramos uma queda na imunoexpressão para ambos os grupos, mais uma vez, no período de 30 dias de avaliação. Então, essa tabela é interessante, que ela reúne aí todos os valores estatísticos do nosso trabalho, ressaltando aí quais foram os P significativos, então, em relação aos períodos, basicamente do MMP2 e da interleucina 13 para a área, do CD31, apenas essa questão da densidade, mas não para a área, e entre os grupos, que seria o resultado mais expressivo do nosso trabalho, uma diferença significativa em relação aos grupos, constatando o aumento da angiogênese no grupo PRP. Então, discussão. Todos os médicos aí, cirurgiões pélvicos, urologistas, ginecologistas, que trabalham com prolapso de órgãos pélvicos, se viram diante aí dos alertas aí da FDA, vivendo um verdadeiro dilema. Se, por um lado, né, com as divertências da FDA, o receio a respeito de efeitos adversos, de possíveis complicações ao uso de telas, preou aí a indicação de uso de telas nos prolapsos. Por outro lado, nós médicos continuamos lidando com as mesmas pacientes, e pacientes muitas vezes com casos complexos, prolapsos grandes, às vezes recidivados, com alterações anatômicas complexas, envolvendo mais de um compartimento, desordens associadas, mixionais, protológicas, sexuais, então casos extremamente desafiadores, e muitas vezes a simples estrutura com tecido nos leva a crer que uma recidiva muito mais alta pode acontecer nessas pacientes. Então, as nossas pesquisas aí a respeito do que, como se portar diante desse dilema, apontam para uma tendência aí, nos artigos de revisão sistemática, e as próprias sociedades internacionais, para uma individualização da indicação. Então, provavelmente, pacientes que têm um prolapso grau 3, grau 4, prolapsos grandes, ou prolapsos já recidivados, merecem ainda uma consideração a respeito do uso de telas. Então, essas telas ainda podem ser úteis em alguns contextos, nesses prolapsos mais desafiadores. Diante disso, aponta aí para a comunidade internacional a necessidade de estratégias para otimizar essa integração dessas telas, para não termos problemas com relação a efeitos colaterais associados a uma falha de integração dessas telas. E aí vem a pergunta, o PRP é um bom candidato como agente de revestimento dessas telas? Baseando-se, então, no seu uso em outras áreas de medicina, então, realmente, nos fornece resultados animadores. Ele tem tido bons resultados, então, em várias áreas da medicina, com uma técnica de preparo simples e de baixo custo, com essa característica de ser autólogo, então, dar uma maior disponibilidade desse material, diminuindo o risco de transmissão de agentes infecciosos, favorecendo uma resposta imunogênica favorável e com complicações em todos os estudos verificados, muito leves, basicamente associados ao local de punção, alguma reação local aí relacionada à própria injeção. Na uroginecologia, em contrapartida, as evidências são muito iniciais, existem uma escassez aí de estudos nessa área, respeito do uso do PRP, por enquanto, a maioria dos estudos são estudos com um número de pacientes pequenos, muitas vezes estudos não controlados, apenas relatos de técnica, que não nos permite tirar conclusões ainda contundentes e definitivas. Vamos apresentar, seguir os principais achados, os principais relatos, até então, do uso desses agentes na uroginecologia. Gorleiro, em 2012, utilizou, na verdade, até não é o PRP, é um análogo do PRP, que seria uma fibrina, rica em plaquetas, em correção sítio específica de prolapsos, em apenas 10 pacientes, mas teve resultados interessantes, descrevendo taxas de sucesso anatômico de 80%, uma melhora de sintomas de 100%, e aumento na atividade sexual em 20% dessas pacientes que não apresentavam mais disparionia, após 24 meses de avaliação. Agora, um outro estudo, mais recente, de 2014, de Barsky, agora sim utilizando o PRP, revestindo uma tela de polipropileno, avaliou, então, a sua resposta em 20 pacientes, mas era uma amostra muito heterogênea, então, envolvia até homens na avaliação, apenas 16 eram mulheres, e envolvia também, a maioria dos pacientes, era para incontinência urinária de esforço, apenas 9 eram para prolapso de órgãos pélvicos, realmente. Mas, os resultados descritos apontam uma segurança aí do uso dessa técnica, com esse biomaterial revestindo as telas, e com bons resultados funcionais descritos também. Além do uso nos prolapsos, é interessante alguns relatos a respeito do uso do PRP em algumas complicações uroginecológicas que são tradicionais, como a própria fístula vesicovaginal e as próprias exposições de telas vaginais para a cavidade vaginal. O uso em relação às fístulas foi descrito por Shirvan, em 2013, e ele utilizou em 12 pacientes que portavam fístula vesicovaginal a técnica de escarificar essa fístula, fazer uma desepitalização dessa fístula, e injetar uma cola que era uma combinação de PRP com fibrina rica em plaquetas, nesse local da fístula. A cirurgia tinha um tempo muito apreviado, um tempo cirúrgico muito apreviado, de 15 a 20 minutos. Esse paciente permanecia com uma sonda por 10 a 20 dias, e ele obteve aí um resultado expressivo de sucesso em 11 dessas 12 pacientes que foram submetidos a esse tratamento. Já em relação à exposição de tela vaginal, o autor e o seu grupo Castellani, em 2017, avaliou então a técnica de ressecção endoscópica dessa área de exposição, e o implante do PRP nas bordas, na forma líquida, e na parte central, na forma de gel, para ter uma cobertura mais adequada e mais propícia dessa área exposta. E descreveu bons resultados também. Apesar dessas evidências iniciais, como foi dito, são estudos ainda com bastante falha de metodologia, estudos com um número de pacientes pequenos, então existem ainda muitas lacunas de conhecimento do uso do PRP para implante na prática clínica. Então, qual seria a técnica de preparo desse PRP mais adequada? Qual a concentração plaquetária que seria mais ideal para ter as melhores respostas? Qual a forma de aplicação? Líquida, gel, né? Então, ainda não existe um protocolo, não existe um padrão quanto a isso. Quais seriam os efeitos específicos desses fatores de crescimento que são liberados pelos grânulos alfa-plaquetários? Então, não existe uma presidibilidade de resposta em relação ao seu uso. E qual seria a resposta tecidual, principalmente no tecido vaginal? Que, como estamos lidando, então, com o implante de pelas na região vaginal, para tratamento dos prolapsos, ou na própria incontinência de esforço, seria importante o conhecimento da resposta específica na cavidade vaginal. Então, todas essas lacunas de conhecimento enfatizam, né, e ressaltam a importância de ainda investirmos nesse método de modelo experimental, até que estejam mais avançadas essas evidências, e principalmente na questão de esclarecer a resposta na vagina, você sabe a importância disso. Não se pode simplesmente extrapolar dados, advindos aí de pesquisas, para uso de telas em hérnias ou regiões abdominais. A vagina é um órgão extremamente peculiar, com uma microflora dinâmica, imunologia e bioquímica totalmente ímpares, e merece, sim, estudos específicos nessa região para avaliação da sua resposta. Então, no nosso estudo, optamos pelo uso das coelhas, justamente para fazer essa avaliação especificamente na região vaginal. É um animal de pequeno porte, que fica mais fácil para o trabalho, por exemplo, comparando com ovelhas, né, e mesmo a disponibilidade aí para conseguir seria mais fácil do que a de ovelhas. Porém, em comparação com ratas, por exemplo, as coelhas têm uma cavidade vaginal mais ampla, que permite aí uma maior facilidade técnica para o implante da tela e depois para a extração cirúrgica. E, além disso, ela apresenta uma flora bacteriana muito similar à vagina humana, o que poderia aí similar a algumas respostas tessiduais que poderíamos apresentar no paciente no tratamento vindouro. Com relação ao método de avaliação escolhido, a imunostroquímica, essa escolha se baseou no fato de já estar consagrado na literatura que a imunostroquímica é útil na avaliação de estudos de cicatrização e integração. E o uso do ActionVision, aquele software que permite avaliar de uma forma mais objetiva os achados, aumentou o poder de objetividade da nossa avaliação. com relação aos períodos de avaliação divididos em 7, 30 e 90 dias para a eutanásia, foi baseado então em pesquisa de literatura que mostrou que os nossos quesitos de interesse que seriam a inflamação, a angiogênese e o metabolismo do colágeno, eles se manifestam em picos diferentes. Então, enquanto a inflamação e a neovascularização é um pouco mais precoce, mais perto da primeira semana, as respostas finais do colágeno, de maturação, podem acontecer até após um mês. Então, com essa escolha de três períodos, um período mais precoce, um período intermediário e um período mais tardio, procuramos abranger o estudo completo dos nossos variáveis de interesse. Falando com relação aos achados de diferença significativa em relação aos períodos, encontramos a queda da área percentual da metroprofenase tipo 2 e da interleucina 13 aos 90 dias, então naquele período mais tardio. mas isso aconteceu para ambos os grupos, não houve diferença significativa entre os grupos e o raciocínio lógico seria realmente que numa fase mais tardia, já do processo cicatricial após o implante, esses processos todos vão se abrandando, vai tendo uma queda de toda essa reação, então, essa queda nessa área percentual de alguns marcadores não nos gera surpresas. E com relação aos achados propriamente dito dos nossos objetivos de estudo, será que o PRP influenciaria na questão de inflamação e do metabolismo do colágeno? Nós vínhamos de uma informação de um estudo prévio do nosso grupo, que foi conduzido lá pelo Dr. Silvio em Londrina, com uma metodologia diferente, mas que também foi implantado a tela de polipropileno revestida pelo PRP em vagina de coelhas, e nesse estudo encontramos um aumento da reação inflamatória local aos 90 dias, e um aumento da concentração do colágeno tipo 1 e 2 com 7 dias de avaliação. Isso realmente não foi confirmado pelo estudo em questão, no estudo que nós conduzimos nesse motivo dessa tese de doutorado, em que não foram encontradas qualquer alterações entre os grupos com relação à inflamação e o metabolismo do colágeno. Tentando, né, uma justificativa ou entender melhor esses achados, realmente o que nos nos aparenta ser mais lógico é que por se tratar de um agente autólogo, o que se esperaria seria realmente de fato uma resposta imuno-inflamatória atenuada ou não aumentada pelo menos. Então, pela natureza autóloga e do PRP. Nós realmente não encontramos aumento de inflamação. E com relação ao colágeno, que também não foi encontrada alterações, esse estudo de Einerson em 2009 também avaliou o PRP associado à prática de coelporrafia e nesse estudo eles ressaltam também não ter havido aumento do depósito de colágeno ou da durabilidade do reparo após o uso do PRP. Então, aparentemente, corrobora aí com essa informação de que o PRP não alterou o colágeno também. Já com relação ao aumento da angiogênese, que ficou bem claro aí no nosso estudo, em todos os períodos de avaliação, o grupo PRP apresentou uma maior angiogênese, a literatura realmente é vasta em relação à possível associação do PRP ao aumento da angiogênese. A maioria dos fatores de crescimento plaquetários tem algum papel na angiogênese, principalmente esses, o PDGF, o VEGF, o PGF-beta e o EGF são os principais responsáveis para esse aumento de angiogênese associado ao PRP. Nessa discussão vale a pena comentar quais seriam as possíveis repercussões desse aumento de angiogênese na prática clínica. Teria algum benefício esse aumento de angiogênese real? O raciocínio, então, pode ser extraído até de outras evidências de literatura de que um leito receptor bem vascularizado poderia facilitar o aporte de nutrientes sanguíneos nessa área que foi recém implantada a tela, facilitando a chegada de nutrientes e com isso uma maior integração, acelerando o processo de integração dessas telas. Então, isso é apenas uma hipótese, uma extrapolação aí, não podemos afirmar isso na prática. Nosso estudo tem alguns limitantes que merecem ser ressaltados, então, a questão da amostra, isso é uma realidade em nosso país e em muitos países do mundo, devido ao uso racional de materiais de animais para pesquisa, existe uma restrição impossibilitando o número de animais ampliado para ter maior poder estatístico, tentando suprir isso utilizando técnicas como a maior amostragem, com maior número de fotos por animal, tentando aumentar o poder estatístico dentre outras estratégias. A escolha dos imunoreagentes foi uma tarefa bastante árdua, como relatei na metodologia, a maioria dos reagentes disponíveis de imunohistroquímica são para reação tecidual em ratas, então, em se tratando de coelhos, existe uma escassez desses reagentes, então, muitas vezes, para atender um objeto de estudo, existe a escassez de opções de reagentes no mercado relacionado aos imunoreagentes disponíveis. Com relação às técnicas de preparo do PRP, não há uma padronização na literatura, então, vários estudos apresentam diferenças em relação aos volumes, aos sistemas utilizados para a separação plaquetária, os agentes de ativação, muitas vezes diferenciados, formas de aplicação diferentes, e a própria concentração plaquetária variando bastante entre os estudos. Isso limitou a comparação do nosso estudo com outros estudos também. Mas, queria deixar reforçado também alguns pontos fortes do nosso estudo, é um estudo reprodutivo, que tem uma técnica bem descrita, que pode ser realizado por outros centros para a sua confirmação. É um estudo que foi controlado, então, tinha o grupo com implante da tela, e tem o grupo com implante da tela mais o plasma rico em plaquetas. Ele recebeu, respeitou os princípios de randomização e de cegamento, princípios para uma boa pesquisa, e ainda acrescentou essa questão da objetividade à análise com o uso do programa de computador analisador de imagens. Então, esses achados aí da nossa pesquisa, com certeza, são uma luz aí no fim do túnel, uma possibilidade aí de uso do PRP na prática clínica, mas realmente ainda é só uma luz no fim do túnel, porque temos aí certeza de que para se comprovar a eficácia clínica do PRP no ambiente que realmente a gente quer, no centro cirúrgico, com os nossos pacientes, tratando prolapsos de órgãos pélvicos principalmente, ainda tem muitos degraus aí para serem preenchidos e muitos estudos para comprovarem a sua eficácia e a sua utilidade. Então, gostaria de concluir o nosso estudo utilizando o PRP como agente de revestimento de telas de polipropileno implantadas em vagina de coelhos do ponto de vista imuno-estoquímico apresentou efeito angiogênico positivo no sítio de implante da tela sem alterar a resposta inflamatória e o metabolismo do colágeno local. Acabo aqui minha apresentação, queria agradecer imensamente aos colaboradores desse trabalho, a gente teve a FAPESP como agência fomentadora do estudo, possibilitou a compra dos reagentes, entre outras etapas que foram favorecidas com o seu auxílio financeiro, o pessoal da UEL vinculado à equipe do Dr. Silvio, Dr. Oscar, Rubinho Ávila, Dr. Natália, Gomes Parisi, que participaram ativamente das fases experimentais que foram conduzidas inicialmente lá na UEL, a equipe do CIPED, Dr. Paulo Latofili, Dr. Caroline Bondaric, que foram fundamentais na execução da técnica da imunohistoquímica, tem bastante expertise nesse tópico, o Dr. Wagner José Favro, do Instituto de Biologia da Unicamp, que também nos foi fundamental nesse estudo, avaliando a interpretação das áreas curadas e validando o nosso estudo em relação às fases da imunohistoquímica. E, com certeza, não poderia deixar de agradecer o Dr. Cássio Risseto, orientador desse trabalho, que conduziu brilhantemente essa pesquisa. Fora toda a sua contribuição na minha formação já desde a residência médica que eu conheço, agradeço imensamente. Dr. Silvio de Almeida, com quem tive a oportunidade de conviver em alguns congressos e, posteriormente, aqui pela proximidade da cidade, aqui eu moro em Maringá e ele em Londrina, então, é um colega muito generoso e que contribuiu muito como co-orientador desse trabalho, agradeço imensamente também. A todos os membros dessa banca, os membros titulares, Dr. Adriano Fregonesi, Dr. Marcelo Lopes de Lima, Dr. Márcio Alverbeck, Dr. Maria Cláudia Furst, agradeço imensamente pela disponibilidade do tempo de vocês, são pessoas extremamente ocupadas, profissionais brilhantes nas suas áreas de trabalho e que fico muito contente e honrado de terem participado desse momento de defesa de tese de doutorado. E a todos os membros suplentes e outros ouvintes dessa defesa de tese. E, por fim, não poderia deixar de agradecer a minha família que sempre esteve muito presente, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos, a quem presta essa homenagem pública de toda a contribuição na minha formação em todos esses anos de minha formação. Era um sonho que eu tinha de concluir todas as etapas, chegar ao doutorado, continuar essa vida acadêmica que tanto me atrai e eles são fundamentais, sem eles, com certeza, não teria chegado até aqui. Agradeço a todos, obrigado. Muito bem, Fernando. Então, nós vamos dar início agora à argüição. Eu gostaria que o Fernando deixasse de compartilhar a tela, então. Certo. E nós vamos... Eu deixo normalmente em aberto a forma da argüição. Ela pode ser feita na forma de diálogo ou serem enumeradas perguntas e o candidato responde todas de uma vez. Eu acredito que, por conta aí da... 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 questão da internet, é melhor fazer essa segunda forma, porque, senão, é capaz de haver muito conflito aí de som e fica uma coisa ruim. Então, eu agradeço novamente à professora Maria Cláudia, de Curvo Furs, que é da Faculdade de Medicina da Ação ABC, né, a honra de participar dessa tese. Eu gostaria que a senhora, então, fizesse a sua argüição. Maria Cláudia. Bom, primeiramente, bom dia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o honroso convite para compor essa banca e cumprimentar o presidente da banca, orientador dessa tese, o professor doutor Cássio Risseto, também o co-orientador, o professor doutor Silvio Henrique Maia de Almeida e cumprimentar aos ilustríssimos colegas, o professor doutor Adriano Fregonesi, o professor doutor Marcelo Lopes de Lima e o professor doutor Marcelo Bebeck, que também compõe junto comigo essa banca. Sobretudo, gostaria de cumprimentar e parabenizar o candidato, o doutor Fernando Goulart Fernandes Dias, até me emocionei aqui no final, né, peço desculpa de ser a primeira a falar e sentir que a sua voz embargou, eu me emocionei junto com você aqui, por ter se dedicado a uma pós-graduação, cujo caminho todos nós conhecemos que é bastante árduo, teve início aí no seu mestrado, também com um estudo experimental, que é o início de uma carreira de docência e de forma complementar você se dedicou e também manteve sua linha de pesquisa, chegando a um concurso de doutorado, que agora irá credenciá-lo como pesquisador que você já é. E, para tanto, escolheu novamente um trabalho experimental junto às cadeiras básicas, o que notoriamente todos nós sabemos que não é nada fácil. Então, eu aproveito o ensejo para cumprimentar também os seus familiares, que junto a você certamente abdicaram de tempo de convívio em família, para que finalmente chegássemos ao dia de hoje. Então, dado essas saudações iniciais, eu vou aos comentários e por sugestão do professor Cássio, eu vou seguir aí direto e depois você responde as minhas perguntas, né? Eu vou seguir a ordem que, primeiramente, eu gostaria de falar da sua aula, eu parabenizo você pela aula, eu acredito que a aula tem alguns momentos mais esclarecedora do que a própria tese, né? Você faz apontamentos com relação à escolha dos marcadores, com relação à especificidade, à diluição que você utilizou, coisa que você não mencionou, eu até tinha colocado isso para te falar mais para frente, você também fala da escolha dos períodos de avaliação e justifica os picos dos marcadores, coisa que você também não mencionou e me deixou curiosa do porquê dessa escolha, e também na discussão você discute melhor aí os seus achados, seus fatores limitantes, então, de certa forma, eu achei muito boa a sua aula, muito esclarecedora sobre o tema, mas que ela acabou sendo mais completa em alguns momentos até do que a sua própria tese, né? Então, começando do início aqui das suas páginas, né? Primeiramente, o resumo, então, de novo, aqui me parece quase que um resumo de revista, como se você tivesse um limitante de palavras, né? De número de palavras para usar, então, durante o resultado aqui, você acha que poderia ter mencionado mais o objeto do seu estudo, dos marcadores, ter falado mais, você foi bastante sucinto com relação ao resumo, então, acho que vale valorizar mais a sua pesquisa, até no sentido de você poder vender o seu abstract para uma futura publicação. Com relação à introdução, quando você descreve com relação ao material ideal, que é o principal objeto da sua tese, que é falando a respeito das telas, né? Das telas, do material das telas, com relação ao tamanho dos poros das telas, e que mais para frente na revisão, você traz as complicações e você cita os tipos de tela de um a quatro, você em nenhum momento introduz esse tema e até para que fique mais fácil a compreensão de por que as complicações acontecem, então, nas telas com macroporos, a capacidade de incorporar macrófagos, enfim, você cita as complicações, cita os tipos da tela, mas você não introduz o tema, então, acredito que em algum momento entre introdução e revisão de literatura, cabe mencionar isso para que fique mais fácil o entendimento das complicações com que a gente lida, dependendo do tipo do tipo da tela. Depois, no meio entre a introdução e a revisão de literatura, o seu objetivo é bastante claro e conciso, então, acredito que você respondeu bem as perguntas que você formulou, e aí, novamente, na revisão de literatura, você descreve a problemática das telas, introduz o uso, né, do plasma rico em plaquetas, explicando bem as suas controvérsias, mas você explica melhor na sua aula do que na sua própria tese com relação às diferentes técnicas, você cita as técnicas que são utilizadas, mas você não explica exatamente, até para que a gente entenda a escolha que você fez pela técnica que você adotou, né, você destaca bem o uso da cirurgia, o uso da tela rica, com plasma rico em plaquetas na uso da cirurgia reconstrutiva, isso eu achei muito bom na sua revisão de literatura, mas daí você já parte para o material e método e eu senti falta de uma coisa que você levantou na sua aula que foi falar sobre as próprias coelhas, né, que foi o, em quem você estudou isso, né, então durante a sua aula você mencionou que a vagina das coelhas é mais larga, então talvez mencionar melhor a anatomia, as particularidades da anatomia da coelha em comparação com a, em comparação com os humanos, né, até para justificar o posicionamento da sua tela que você, eu vi que você colocou na parede posterior, então para entender melhor isso, eu até fui atrás para entender a anatomia da coelha, confesso que eu ainda não tinha entrado em contato com isso e vi que a vagina é bem próxima ao ânus e pensei que isso poderia ser um fator complicador para implante da tela, embora seja uma dimensão bem pequena, mas eu acho que falta você falar aqui melhor sobre a coelha e também justificar o que você bem disse durante a sua aula em relação aos marcadores inflamatórios, da dificuldade que você teve, da especificidade deles em relação ao animal, esse objeto seu de estudo aqui, né, e até para justificar a sua escolha, que eu vi que entre as suas referências existem outros artigos que eu fui ler também com relação ao uso de, desse tipo de técnica e eles utilizam outros marcadores, por exemplo, na angiogênese você usou CD31, ele usou CD34, enfim, até para poder justificar o porquê das suas escolhas, né, você falou um pouco melhor sobre isso na aula, mas eu acho que cabe introduzir esse, essa temática aqui também na tese. Com relação aos seus materiais e métodos, no resumo você fala que as coelhas são adultas, e aqui no material e método você não traz essa informação, você menciona de que foi feito uma avaliação inicial nos animais, no sentido de que eles seriam excluídos da sua análise, caso houvesse algum impeditivo, então acho que seria interessante você ressaltar isso com mais detalhes que você certamente tem com relação à escolha dos animais, se foi importante o trofismo vaginal, enfim, o que foi levado em conta na escolha desses animais, né, quando você menciona a técnica cirúrgica propriamente, você relata que colocou no compartimento posterior da vagina dela e você sutura com nylon, isso me levantou uma pergunta de que, como não é uma sutura habitual para se usar em mucosa vaginal, você não menciona quais são os cuidados do pós-operatório, né, se você retira esses pontos, tem coelhas que chegam até 90 dias, então, certamente, talvez houvesse essa necessidade, de quanto em quanto tempo você observa o comportamento dessas coelhas, qual é a periodicidade que você avalia, especialmente, lembrando que 10 animais vão chegar aí a 90 dias, se você observa a erosão, acho, acredito que isso seja um ponto importante, você coloca que elas são eutanasiadas nesses períodos, mas não conta a maneira com que você avaliou todos esses animais neste período, né, e novamente a especificidade aqui dos anticorpos que você optou por utilizar, né, então acho que cabe você justificar aqui a sua escolha, né, levando em consideração a disponibilidade, como você bem colocou, enfim, eu acho que acredito que seja importante você colocar aqui o que você disse, né, com relação à destruição e tudo mais. Com relação aos resultados, você disse de forma sucinta que todos os animais sobreviveram e sem intercorrências, mas isso me pareceu realmente bastante enxuto, acredito que você acompanhou esses animais durante os 90 dias, então, novamente, eu acho que vale, é importante você falar sobre as complicações na ferida, se houve decência, seroma, se houve algum sinal de erosão da tela, principalmente nessas animais que você observou por mais tempo, se as coelhas mantiveram as suas funções fisiológicas, especialmente a defecatória, visto que você colocou a tela no compartimento posterior, se você observou, mesmo por um curto período de tempo, algum sinal de complicação em relação à tela, né, você fez uma descrição minuciosa na avaliação dos marcadores, né, que é o objetivo principal do seu trabalho, isso me pareceu excelente, eu gostei muito das fotos, né, ficaram bonitas, né, plasticamente bonitas na sua tese, me chamou a atenção uma coisa que você mencionou um pouco na aula, o comportamento do CD31, essa queda que ele sofre depois de 30 dias, e depois ele volta a subir em 90, eu não sei, me levantou uma curiosidade, até se isso seria um achado aleatório, se isso se justifica por esses picos que você mencionou, se você tem alguma hipótese com relação a esse achado, e na análise estatística, quando eu olhei os seus resultados, eu fui olhar no apente do seu trabalho que você colocou, e eu vi que você fez diversas análises, né, e de que talvez você tenha apontado no resultado menos do que aquilo que você estudou, a sua análise estatística foi bastante rica nos seus achados que você fez, então eu vi que você para cada marcador fez quatro análises, em relação ao número de regiões, da área percentual, da densidade média, e o desvio padrão da densidade, mas você traz somente os resultados relacionados à área e à densidade média, e aí eu gostaria de te perguntar por que que você fez essa escolha, e por que que você fez essas outras análises que você acabou não mencionando, né, e na tabela três que você coloca no resultado, eu tenho uma sugestão, eu não sei se cabe, eu gostaria de ouvir de você, de que você coloca duas colunas, uma você coloca a comparação entre os períodos, a outra a comparação entre os grupos, e você fez na sua análise estatística a comparação da interação de todos esses fatores, aí usando o teste ANOVA, e eu reparei que em um dos marcadores, o TNF-alpha, isso foi significativo, então talvez valesse a pena, você talvez, você que vai saber como justificar, e se esses resultados são importantes para você, mas talvez adicionar mais uma coluna relacionado à interação dessas análises que você de fato fez, né, especialmente porque uma delas foi significativa. Com relação à discussão, me permite só te fazer uma correção aqui, porque eu entendo que isso possa ter um significado diferente, no primeiro parágrafo, ao final, você coloca se mostrarão colocando no futuro, e eu entendo que você tem, que você quis dizer que as técnicas sítio específicas já se mostraram ineficazes, então acredito que vale a pena só você colocar e mostraram-se, né, trocando o tempo. Você discute bem os achados da literatura, assim como você também fez durante a sua apresentação, e aqui me chamou a atenção duas referências que você colocou e que eu também fui ler para aprender, né, uma que coloca o implante na via vaginal também e abdominal e também colocou no compartimento posterior, eu queria até te perguntar por que a escolha desse compartimento para os implantes e usou também um marcador diferente, como eu disse, mas ele percebeu de que a resposta ela é diferente tanto na vagina quanto comparando a vagina com o abdômen e também foi algo diferente do mesmo grupo da UEL que fez um método semelhante ao seu, mas que implantou o PRP no abdômen, né, e que como você coloca na sua discussão também teve um aumento de colágeno, coisa que você também não teve, né, você levanta isso na discussão. Então, eu gostaria de te perguntar curiosidades mesmo que me surgiram lendo o seu trabalho, se, embora as amostras sejam pequenas, se você interpreta isso somente pela diferença da flora vaginal mesmo, ou se, o que que, o que, quais seria o significado desse achado, e se nós pensássemos já na utilização disso para os produtos que a gente tem disponível, como, por exemplo, nos slings, onde uma pequena parte da faixa entra em contato de fato com a mucosa vaginal e o restante não, se seria necessário recobrir toda dela com o material que você propõe, pensando nessa diferente resposta de acordo com o sítio que ela é implantada. Então, essas foram questões que me surgiram, como você bem colocou no começo, a ciência não coloca um problema sem levantar outros, né, então, quando a gente começa a ler, alguns questionamentos vem, vem à cabeça. Por fim, nas suas referências, eu acredito que vale a pena você dar uma revisada nisso antes da sua apresentação final, algumas referências aparecem com outra fonte, algumas referências estão sem ponto no final, eu vi aí a 31, 38, mas alguma pode ter me escapado, então, talvez usar aqueles programas que colocam isso melhor, e na referência 37 faltou o título do artigo, eu até fui olhar para ver, trends, mas aí você procura isso daí só para acrescentar, é uma sugestão aí de melhor, né. Nos anexos, eles não vieram, então, eu acredito que tenha sido porque você talvez ainda não tenha submetido o artigo, da mesma forma que a ficha catalográfica inicial, que deve estar aguardando o final aí da sua tese. então foram esses os meus comentários, eu espero que esses apontamentos possam te ajudar em futura publicação, e mais uma vez, eu gostaria de agradecer o honroso convite para participar dessa banca na Unicamp, que é um serviço de excelência em urologia, em uma das mais conceituadas faculdades de medicina do país. e parabéns pelo seu trabalho, Fernando. Obrigado, professora. Fernando, você poderia responder a esse comentário? Perfeito, obrigado, doutora Maria Cláudia, excelentes observações, muito atenta em todos os detalhes e agradeço todas as contribuições. Bom, com relação à questão, comentando tudo mais ou menos o que você falou, então, o resumo, eu acho que vale a pena, a gente pode colocar mais detalhado, realmente a gente tem a tendência de se basear muito na questão da publicação de artigos e há realmente uma diferença quando você está publicando um artigo, o resumo acaba sendo mais enxuto mesmo, mas isso, por uma tese, talvez possa ser mais elaborado realmente. Com relação aos tipos de telas, dá para a gente acrescentar, principalmente naquela parte da revisão de literatura, uma adenda aí que realmente eu concordo com você que foi citado, mas não foi explicado a respeito desses tipos de tela, poderíamos acrescentar isso como forma de revisão de literatura, né, e da mesma forma ali a questão das particularidades da vagina da coelha, né, ilustrar um pouco melhor essa questão da escolha pelas coelhas. Com relação aos materiais e métodos, então, realmente a gente pode, eu concordo com você que pode enriquecer essa ilustração, acrescentar esses detalhes do pós-operatório, de como foi conduzido, o período, né, porque realmente nessa tendência de deixar um pouco mais enxuta, não foram apresentados de uma forma detalhada todos esses aspectos, mas é claro que foi realizado, né, esse acompanhamento e, de fato, a gente não teve complicações, mesmo de perda de animal e também locais, então, chama a atenção a questão da outra pergunta que seria, né, se não houve erosão, mesmo nos períodos mais tardios ou seroma e alteração de defecação, né, desses pacientes, dessas coelhas, de fato, não se teve nessa amostra, que não é grande, mas em todo o nosso estudo aí, nenhum realmente efeito adverso associado que pudesse ser descrito, mas acho que vale a pena a gente ressaltar que não ocorreu para deixar bem explícito aí tudo que foi avaliado, né, porque senão dá a impressão que não foi citado. Perfeito. Com relação aos resultados, você comentou da questão da densidade do CD31, então, as duas variáveis apresentadas foram a área e a densidade. com relação à área, não houve diferença temporal em relação ao CD31, apenas em relação à densidade média. Então, a gente nota que realmente não, realmente procurando na literatura e tentando entender, eu acredito que não foi um efeito que possa ser explicado, atribuímos mesmo a uma aleatoriedade, até porque não teve a área também alterada, né, então, não houve diferença com relação à área, apenas com relação à densidade média, tá? Essa interpretação do que cada uma dessas variáveis, a área e a densidade média, pode nos contribuir, nos leva a crer, até pelos estudos prévios, de que a área, ela realmente é mais representativa nessa conclusão, de, ela é mais efetiva em demonstrar alterações em relação à densidade, que a densidade, às vezes, na técnica de imunohistoquímica, pode, em algumas situações, talvez, não ser tão representativa, pelo menos, a opinião pessoal que eu tenho, né, então, assim, a gente não conseguiu explicar, tanto é que eu não comentei na apresentação e nem na descrição, essa questão da densidade, talvez eu pudesse explicar isso que eu estou te explicando na discussão, né, para deixar claro, isso daí não deixar nenhuma lacuna, né. Com relação à análise estatística, então, esses critérios que foram avaliados, número de regiões, a densidade, a área e o desvio padrão, foram os critérios escolhidos inicialmente, realmente, depois, a gente julgou desnecessário a questão do número de regiões, porque isso era um dos critérios que a gente seleciona no software, no ActionVision, então, você permite escolher quais são os critérios que você deseja avaliar, e aí, a tabela que ele fornece para a estatística vai conter todos esses dados, mas, de fato, o número de região era basicamente o mesmo, então, assim, por uma apresentação de resultados, ele não tinha importância, ao nosso ver, e a questão do desvio padrão da densidade média era mais para fazer uma validação mesmo da densidade, como se fosse uma validação interna dos dados, e também a gente não teve problema quanto a isso, então, na prática, para a interpretação, para facilitar o entendimento aí do trabalho, a gente ressaltou apenas os critérios foco mesmo, que era a área percentual e a densidade, tá? Vai com relação à tabela 3, que foi apresentado, então, os períodos, os grupos, e não foi apresentada a questão da interação da análise, e realmente essa questão da interação da análise não é uma coisa que tinha nos chamado a atenção em relação aos resultados, inclusive esse achado aí da diferença com relação ao TNF não foi uma coisa que a gente focou e que deu a devida atenção, mas posso discutir junto ao doutor Castro, doutor Silvio, aí para reavaliar essa questão, se é uma situação que vale a pena a gente incluir aí nos resultados das tabelas e discutir sobre isso. Foi uma alteração na estatística aí que não foi dada a devida atenção e realmente tinha sido passado sem a atenção necessária, certo? Mas acho que vale a pena a gente discutir aí no pós-defesa aí essa alteração se vale a pena ser explicada e discutida sobre, tá? E com relação à discussão, realmente, então, esses estudos do doutor Silvio em Londrina, né, da equipe dele, que você citou, foram aí o background aí, foi daí que surgiu toda essa ideia e a gênese aí da nossa tese se deve a esses estudos iniciais aí que foram feitos pela equipe do doutor Silvio e esses resultados, então, não foram avaliados com a mesma metodologia, mas geram hipóteses, né, e a questão da diferença entre o abdômen e a vagina ressalta mais uma vez a importância dos estudos serem realizados no ambiente, né, que se deseja avaliar, no caso da vagina que tem uma resposta toda individual, acredito que valem, né, os achados do estudo como uma, como se diz, uma fonte inicial aí de informações, mas que motivam, como motivaram essa tese a outros estudos vindouros aí para confirmar esses achados aí, né, o sítio de implante citado na parede posterior, realmente, pela anatomia da vagina da coelha, né, ela, como disse, ela tem uma cavidade mais ampla do que a rata, favorece aí esse implante e realmente a parede posterior é ela mais favorável pela posição, tudo para o implante e para a execução da técnica cirúrgica, então, por isso da escolha também. Se depois o doutor Silvio quiser acrescentar com relação a essa escolha também, eu acho que pode enriquecer aí se tiver mais alguma coisa que eu não estou me recordando dessa escolha, tá? E com relação às referências, com certeza eu vou repassar todas aqui, a gente sabe que apesar de passar e repassar várias vezes, né, erros acontecem como esses de não ter colocado nem o título do trabalho, peço perdão e desculpa e vou realizar todos novamente. Não sei se faltou alguma pergunta ou algum questionamento. Ele respondeu tudo ou professora? Perfeito. Deixa eu me ver se ele não respondeu nada. Perfeito, Fernando, sim, você respondeu, assim, eu só quis trazer para você esses detalhes porque a gente que já passou por isso, né, sabe que você lê e relê é capaz de ter número no meio e você não enxergar, então, acho que o nosso objetivo maior aqui é deixar o seu trabalho melhor, porque as coisas são construtivas e nada, você não precisa me pedir perdão por nada, eu só estou muito obrigado de sua atenção aqui para que fique melhor, tá bom? Parabéns pelo seu trabalho. Em relação à publicação, né, só queria deixar registrado que ele realmente foi, o artigo já foi enviado e foi aceito para publicação no International Brazilian, né, no Journal, então, ele deve estar para ser publicado, a gente tem esse método aí de publicar antes praticamente do que a defesa, o que acaba, às vezes perdendo de enriquecer algum detalhe para a publicação, então, realmente ele já está aceito para a publicação, mas a gente pode enriquecer com certeza com essas análises o corpo aí do nosso, na nossa defesa de doutorado. Perfeito, Fernando, parabéns. Obrigado. Muito obrigado, professora, então, dando continuidade agora, eu convido o professor Márcio Averbeck, o professor Márcio é um grande amigo nosso, ele é mestre e doutor em ciências da saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e coordenador da área de Neurologia da Unidade de Videodinâmica do Hospital Moinhos de Vento, ele também tem uma atuação muito extensa aí na Sociedade Internacional de Continência. Márcio, bom dia, você pode fazer suas considerações. Bom dia, professor Cássio, bom dia, professor Silvio, é um grande prazer estar participando dessa banca, tá, do aluno Fernando, Goulart Fernando dos Dias, e que está sendo composta, e gostaria de saudar os demais membros dessa banca, o professor Adriano Fragonese, o professor Marcel Lopes de Lima, e também a professora Maria Cláudia de Curifurs, que facilitou em muito a minha aguição em relação aos pontos que ela levantou e que foram devidamente respondidos pelo aluno em relação à tese. Então, é uma tese intitulada análise imunistoquímica do efeito do revestimento com plasma rico em plaquetas na integração de telas de polipropilena implantadas na vagina de coelhas, né, eu acho que uma das coisas mais importantes, um dos aspectos mais importantes na nossa vida acadêmica, em especial a pós-graduação estricto senso, é o papel do orientador e do co-orientador, e nesse sentido, Fernando, eu acho que você estava muito bem embasado, porque nós sabemos tanto o grupo da Unicamp quanto da UEL, nas pessoas dos professores Cássio, do professor Sílvio, são pessoas extremamente reconhecidas no cenário urológico nacional e internacional, que publicam muito, tem linhas de pesquisa bem instituídas, e você está agregando a essa linha de pesquisa, então, é algo que a gente sempre deve ressaltar e relembrar, eu acredito que algo que a professora Maria Cláudia também já ressaltou, é que o tempo que nós dispensamos na elaboração de um protocolo de pesquisa, levando esse protocolo adiante, é um tempo que muitas vezes é precioso, que muitas vezes só a nossa família tem uma ideia mais precisa sobre quanto tempo isso é necessário para que as coisas se concretizem, então, felicito também a toda a sua família, seus pais, seus irmãos, esposa e filhos, tá, eu acho que é importante nesse, nessa arguição lembrar do significado do que, enfim, o que o doutorado significa, nós sabemos que o doutorado tem por objetivo levar adiante um protocolo de pesquisa que tangencia e ultrapassa pontualmente o conhecimento médico atual e nesse sentido a sua, o seu projeto de pesquisa, a sua tese, ele se justifica, né, tendo em vista que traz dados relevantes e que tangenciam o conhecimento médico numa área que ainda tem diversas limitações no nosso conhecimento atual e aproveito essa oportunidade para perguntar quais são suas perspectivas futuras em relação à pesquisa clínica se você pretende manter uma atuação nessa mesma linha de pesquisa quem sabe agora trabalhando em Maringá ou no estado do Paraná quais são as suas perspectivas você poderia por favor abordar isso a posteriori bom esse é um estudo experimental que avaliou o uso do plasma rico em plaquetas como agente de revestimento de telas de polipropileno implantadas em vagina de coelhos e cujo principal resultado foi que houve um aumento significativo na expressão da angiosigênese na área pré-implante demonstrada pelo CD31 em todos os períodos de tempo estudados em comparação ao grupo controle vamos a arguição às críticas que visam como já foi mencionado anteriormente melhorar ainda mais a sua tese abordando alguns temas e tópicos que muitas vezes passam despercebidos para quem trabalhou diretamente na confecção da tese então o primeiro tema que eu gostaria de abordar aqui é o abstract eu sugiro que a conclusão seja reformulada uma vez que o texto que ali consta eu vou aqui de maneira muito sucinta a trazer o revestimento de telas de polipropileno com plasma enriquecido em plaquetas na forma de gel representa um método simples e reprodutivo para incrementar angiogênese no local do implante esse estudo pode subsidiar a proposta de investigações clínicas subsequentes sobre o emprego de telas para prolapsos de órgãos pélvicos e cirurgia de incontinência urinária esse texto no meu ponto de vista ele se enquadra mais para uma discussão do que necessariamente para a conclusão relacionada ao seu protocolo então eu acho que a gente poderia considerar trazer de maneira direta quais foram os principais resultados e de alguma forma reformular essa conclusão em relação à introdução tá na página um no terceiro parágrafo você fala dos alertas né do FDA e você se refere a esses alertas como alarde eu sugiro a substituição de alarde por advertência ou alerta uma vez que a palavra alarde ela tem um cunho bem negativo em relação a outras correções sugeridas de língua portuguesa são pontuais eu não vou aqui trazer nessa arguição eu vou te compartilhar com o highlight amarelo no arquivo em PDF para que você possa verificar essas considerações são realmente algumas considerações pontuais e que não vão ser trazidas nesse momento página 6 e 7 princípio do uso de telas na cirurgia pélvica reconstrutiva eu senti falta de mais informações sobre a introdução na prática médica na prática urológica do sling sintético de uretra média por via transubturatória por delorme em 2001 uma vez que você menciona o advento do TVT eu acho que seria interessante colocar algumas questões relacionadas à via transubturatória também e um maior detalhamento sobre as distintas técnicas propostas para implante de telas para correção de prolapsos de órgãos pélvicos na página 7 são mencionados diferentes tipos de telas e como a doutora Maria a Cláudia já mencionou sem descrever essa classificação que aliás você trouxe num artigo que foi publicado pelo grupo da Unicamp no International Brazilian Journal no ano de 2015 a classificação em tipos 1 a 4 desse material então acho que seria bem interessante trazer para a sua tese na página 7 penúltima linha foi utilizada a abreviatura TOT sem especificar o que essa abreviatura significaria por extenso no texto aliás eu sugiro corrigir a sequência das letras pois nessa página 7 dor seria F e não D que está repetido tá bem página 9 você mencionou algumas contradições em relação ao tratamento padrão ouro para pacientes com prolapsos de órgãos pélvicos e colocou que esse é o caminho que a individualização dos casos é o caminho apontado por diversas sociedades internacionais eu sugiro que você cite aqui as referências tá bem de cada uma dessas sociedades ainda como último comentário adicional em relação à introdução eu senti também falta de uma menção sobre os diferentes sistemas previamente propostos para classificação dos prolapsos de órgãos pélvicos incluindo o sistema mais utilizado em pesquisa atualmente que é o POPQ em relação ao tópico plasma rico em plaquetas e seu uso na medicina página 9 haveria informações mais detalhadas sobre quais mecanismos pelos quais o plasma rico em plaquetas poderia facilitar a integração tessidual de telas de polipropileno em humanos qual que seria o papel das proteínas liberadas pelos grânimos alfa-plaquetários e a interação entre esses agentes pró-inflamatórios e anti-inflamatórios e sua relação com marcadores do metabolismo de colágeno eu sei que existem diversos gaps em relação ao conhecimento médico atual nessas interações mas eu acho que a gente precisa ressaltar mesmo que a gente não tenha um parecer definitivo em relação a isso eu também sugiro adicionar informações mais detalhadas sobre os marcadores de imunistoquímica por exemplo você mencionou muito e foi um dos principais resultados dessa tese o CD31 eu achei aqui na pesquisa que a molécula de adesão celular endotelial plaquetária que tem como sigla PECAM1 também é conhecida como cluster de diferenciação 31 ou CD31 que é uma proteína codificada por um gene específico localizado no cromossomo 17 e que está relacionada então não só a migração de leucócitos angiogênese também ativação de integrinas acho que a gente poderia agregar essas informações mais específicas e detalhadas sobre os marcadores do demônio estoquímica vamos aos métodos em relação aos métodos na referência 88 que foi utilizada para a preparação do gel de plasma enriquecido em plaquetas por Anitua e colaboradores essa referência traz os marcadores utilizados para a proliferação e indução do VEGF e HGF em cultura de tendões de humanos então aqui uma pergunta muito simples foi considerado utilizar esses fatores o HGF e o VEGF esse último vascular endothelial growth factor da síndola em inglês no protocolo de pesquisa que você mencionou durante o texto que houve alguma limitação pela reatividade destes marcadores especificamente em coelhos se você puder trazer alguma informação adicional sobre o porquê não foram utilizados esses demais marcadores e se optou pelos marcadores do protocolo em si seria importante em relação às análises foi mencionado e enfatizado o software AxioVision que permite segundo seu texto que o pesquisador defina e selecione dentro do campo de imagem qual o foco de interesse para subsequente cálculo automático de extensão e integridade de imunospressão a pergunta que eu te faço essa abordagem na qual nós temos um fator humano ela poderia ocasionalmente gerar um viés de aferição poderia ser consideradas aferições pré-determinadas em áreas específicas de cada uma das lâminas para cálculo de uma média ou isso não é factível do ponto de vista de utilização dessas lâminas com esses marcadores de imunohistoquímica por eventuais artefatos ou áreas de heterogeneidade da marcação desses marcadores essa é uma pergunta que eu gostaria de te fazer e eu não considero que necessariamente esse potencial de aferição signifique um prejuízo ao teu protocolo de pesquisa a tua tese uma vez que o médico que fez as aferições ele estava cegado como você mesmo mencionou os seus métodos em relação a análise estatística na página 22 qual foi o teste estatístico utilizado para verificar a normalidade da distribuição das variáveis estudadas essa é uma questão relevante acho que é importante colocar se foi utilizado como Gorov-Smirnov ou algum outro teste para verificar a normalidade vamos adiante em relação a resultados na figura 2 faltou adicionar a unidade de medida da concentração plaquetária na figura a gente sabe que são unidades por microlitro mas é importante colocar em cada uma das figuras todas as informações para que um indivíduo que avalie cada uma das figuras ou tabelas possa a partir da própria figura ou tabela entender tudo que está acontecendo ali eu sugiro também que não seja adicionada unicamente a média mas também o desvio padrão das análises pois esse é um controle de qualidade em relação a tua figura 2 que é a concentração plaquetária então a inclusão do desvio padrão é uma reforça a técnica científica empregada eu sugiro que seja agregado ali no seu gráfico na página 24 tabela 3 os valores estatísticos de p-valor comparando os períodos e os grupos de pacientes o comentário que eu tenho para fazer sobre a tabela 3 é que para mim não ficou muito claro mas eu entendi que a comparação entre os períodos é intragrupo e temos também na mesma tabela a comparação nos grupos de polipropileno 100 e com o plasmo enriquecido em plaquetas análise intergrupo então eu acho é uma algo que vocês poderiam verificar com o professor Casco o professor Silvio que talvez fosse melhor apresentar os dados dessa tabela separadamente para evitar confusão sempre trazendo na nota de rodapé qual que foi o tipo de análise empregada se entram intergrupos ainda na tabela 3 você poderia por exemplo explicar as notas de rodapé creio que se refiram ao tempo 7 versus 30 versus 90 dias é sempre importante adicionar informações precisas eu sei que parece algo óbvio quando você coloca ali 7 um símbolo 30 7 90 enfim mas é importante trazer essas notas detalhadamente em relação a sua discussão o Fernando ela está muito bem pautada você abordou de maneira muito elegante os estudos disponíveis na literatura atualmente correlacionando os achados com o presente protocolo eu acho que está excelente a discussão em relação à conclusão final eu acho que você poderia ser um pouquinho mais específico também sugiro que você coloque que o efeito angiogênico positivo no sítio de implante se deveu à aferição com o marcador CD31 acho que é importante a gente colocar de maneira bem detalhada qual foi o marcador que apoiou aquela conclusão aí tá bem bom esses são comentários que eu tinha para fazer em relação à a tese e como eu mencionei anteriormente esses comentários eles única e exclusivamente visam trazer informações que às vezes podem passar despercebidas pelo aluno que está tão digamos assim envolvido com a confecção do material que algumas vezes não se dá conta de alguns pequenos detalhes que poderiam agregar na sua tese e eu tenho certeza que essa tese ela vai estar encadernada com um livro que você vai trazer aí na sua estante aí no seu consultório com muito orgulho para o resto da sua vida então se é um momento que a gente pode agregar essas informações de maneira bem detalhadas para tentar melhorar algo que no meu ponto de vista tem uma alta qualidade e que se presta ao objetivo de uma tese de doutorado que é justamente trazer informações novas num direcionamento muito específico e com o qual você teve um fator muito positivo porque é relevante eu acredito que ainda a gente pode agregar essas informações pontuais de maneira bem objetiva e agradeço mais uma vez a oportunidade para estar aqui participando dessa banca com colegas amigos e pessoas que eu tenho mais alto respeito e admiração pelo seu trabalho incluindo o seu orientador e seu coentador Posso falar? Obrigado professor Márcio e Fernando Então agradeço ao doutor Márcio também pela atenção sugestões e críticas muito oportunas então vamos tentar comentar algumas das questões que você levantou Com relação então à primeira pergunta as perspectivas futuras então realmente é uma área que eu gosto bastante a parte de docência e de pesquisa atualmente aqui em Maringá eu estou vinculado já ao curso de medicina na docência com a universidade particular que tem aqui que é a Universidade Unicesumar e perspectivas futuras de ingresso na Universidade Estadual de Maringá e são projetos que eu tenho de manter essa parte de docência e de pesquisa que eu acho que é uma área que me fascina e que gosto bastante gosto de publicação gosto de escrever artigos então é uma coisa que me deixa bastante animado de continuar participando e acho que esse doutorado pode contribuir muito nesse caminho aí nessas etapas para eu realmente melhorar nesse aspecto com relação as constatações propriamente ditas então no trabalho a parte do abstract vamos reformular e a questão da conclusão realmente ela não aponta exatamente só os resultados acho que dá para a gente deixar focado só nos resultados nessa parte do inglês também trocar aquela questão da advertência da FDA com certeza a palavra mais apropriada com relação a revisão de literatura então foi citado sobre o TVT eu acho que vale a pena sim acrescentar o TOT os dois tradicionais então não dá para deixar de fora os tipos de tela mais uma vez falados também pela doutora Maria Cláudia vamos acrescentar aqui também com relação a as sociedades que preconizam aí uma individualização acho que foi citada uma referência única final que acho que era um artigo de revisão final que falava sobre os pareceres dessas sociedades já englobavam então por isso que acho que foi individualizado para uma referência só mas de repente dá para ter uma referência individual para cada uma das sociedades também perfeito ainda na revisão acrescentar o sistema PopQ de classificação de prolapsa aprofundar um pouco mais essa questão do prolapso do PRP os mecanismos mais detalhados então realmente acho que aí foi uma pergunta que você me fez talvez não ficou bem claro a maioria dos estudos em outras áreas ressalta essa questão da angiogênese então como um dos possíveis efeitos associados a esses fatores de crescimento tanto para uso em ossos em tendões quando é utilizado nessa parte ortopédica a maioria dos estudos aponta aí dos achados da questão da angiogênese daí um ou outro fala a questão do colágeno também então são as questões mais apontadas aí a questão inflamação não é um ponto apontado na maioria dos estudos de diminuir ou aumentar a inflamação mas a gente como está se implantando uma tela tem que o raciocínio de acrescentar essa avaliação é pela exigência de avaliar se esse agente novo introduzido se haveria algum papel aí nessa questão de aumentar ou atenuar a inflamação no tecido circunjacente certo mas realmente o efeito mais esperado pelo que a gente vê de background da literatura seria a questão da angiogênese e talvez a questão do colágeno realmente que no caso do nosso estudo não foi comprovado a alteração do metabolismo do colágeno pelo marcador utilizado a questão dos marcadores então imunostroquímicos tem uma eu procurei por uma tabela que tinha ressaltando aí o papel de cada uma na questão dos quesitos avaliados tivemos realmente essa dificuldade em achar marcadores que eram específicos para coelhos no nosso trabalho do mestrado a gente trabalhou com ratas e realmente tem uma variedade muito maior de marcadores imunostroquímicos dá para procurar estudos semelhantes que já utilizaram para dar uma variedade maior no entanto no caso das coelhas primeiro menos estudos disponíveis e segundo essa dificuldade de achar marcadores que tem essa reatividade para os tecidos em coelhas então a escolha do CD31 foi realmente com base até no estudo prévio nosso de mestrado acho que isso influenciou bastante nessa escolha do CD31 já era uma metodologia conhecida o laboratório que faz as avaliações já tinha esse know-how para trabalhar com o CD31 e é um dos marcadores associados a angiogênese então diante da outra pergunta de por que não utilizar o VEGF e o HGF acho que muito se deve a esse background do estudo prévio que a gente tinha talvez estudos subsequentes poderiam comparar e avaliar quais desses marcadores é mais fidedigno para avaliação da angiogênese certo com relação ao viés de aferição na seleção realmente então é um método que aumenta a objetividade mas não tira todos esses viés depende sim do examinador selecionar a área de interesse o que o nosso ver não invalida seria realmente a comparação dos dois grupos avaliados com a mesma marcação então se está marcado para um igual ou está marcado para o outro então a avaliação que se preza que seria comparar esses dois grupos vai estar seguindo o mesmo padrão de análise daquela mesma seleção então de certa forma se houve um viés para algum dos grupos haverá para os dois né vamos vamos pressupor e não atrapalharia a comparação entre os dois grupos com relação ao teste estatístico para avaliação da normalidade das variáveis você comentou realmente agora de cabeça assim eu não não vou saber te especificar né nós temos nós temos na Unicamp o grupo de estatística que ajuda nessa avaliação eu tenho todos os relatórios e posso levantar isso daí para te dar mais informações a respeito disso mas são informações que realmente podem ser acrescentadas e discriminadas no trabalho para melhorar essa qualidade de descrição da técnica quanto aos resultados na figura 2 que é aquela das plaquetas acho que vale a pena acrescentar o desvio padrão né como você colocou a tabela 3 que apresenta os valores estatísticos né dos p valores realmente o a diferença com relação aos períodos não houve diferença entre os dois então sempre foi dentro do próprio grupo as diferenças encontradas mas talvez separando aí em duas tabelas pode ficar mais claro isso para o leitor né e as notas de rodapé realmente se referem às diferenças encontradas em cada período dá para ser melhor explicado isso por exemplo 7 é diferente de 30 então aliás 7 é diferente de 90 e 30 é diferente de 90 então a 90 foi diferente tanto do grupo 7 quanto do grupo 30 mas é uma nomenclatura né igual o doutor comentou que parece óbvia mas que realmente para um leitor né que não está habituado com essa nomenclatura específica da questão da estatística vale a pena discriminar melhor a questão dos períodos e das diferenças encontradas no rodapé com relação então à conclusão a última consideração que o doutor fez que é acrescentar a palavra efeito angiogênico positivo associado né pela avaliação no marcador CD31 acho que vale a pena colocar também para deixar mais objetivo realmente o achado em si com qual marcador foi avaliado isso né então acho que vale a pena sim agradeço muito aí as considerações não sei se ficou alguma resposta sem alguma pergunta sem resposta com a disposição respondeu respondeu professor Márcio deu alguma questão adequadamente todas as questões levantadas durante a arguição obrigado bom então obrigado professor Márcio dando prosseguimento então convido o professor Adriano Fregonesi para fazer suas considerações professor Adriano é professor livre docência livre docente em técnica cirúrgica aqui pela Universidade Estadual de Campinas e vai fazer seus comentários já participou da da qualificação de tese do aluno então ele já examinou essa tese uma vez Adriano bom dia a todos primeiro eu quero agradecer a subcomissão de pós-graduação do departamento de cirurgia da Unicamp pelo convite e sem dúvida nenhuma que esse convite tem o dedo do professor Cássio Riceto e do Fernando quero cumprimentar também os membros da banca a professora Maria Cláudia professor Márcio Averbeck professor Marcelo Lopes de Lima professor Silvio Henrique e sem dúvida nenhuma ao presidente desta banca que é o meu estimado amigo professor Cássio Riceto eu diria até que eu tenho uma vantagem em relação aos membros externos porque na realidade quando você avalia uma tese se não só avalia a tese tem que avaliar o candidato também e esse candidato eu tive o prazer de acompanhá-lo durante toda a residência dele e logicamente quando ele voltou para o Paraná a gente acaba tendo um contato menor mas sempre sabendo do que ele está fazendo e você tem que a história acadêmica dele é muito profícua dentro daquilo que o nosso Brasil pode oferecer não é verdade e assim sempre foi um residente bastante dedicado esforçado estudioso e que acaba então gerando esses frutos o fruto do mestrado dele que eu também conheci a história desse mestrado e agora o doutorado e que como foi dito pelo Cássio eu participei da qualificação então na realidade é um é uma eu estou vendo essa aula talvez pela segunda vez mas de uma maneira melhorada e como foi dito pela professora Maria Cláudia eu acho também que a aula dele é melhor do que a a tese escrita porque acaba nos explicando algumas coisas que às vezes a gente tinha uma certa dúvida digo também que da da qualificação dele a qual foram feitas poucas observações pelo menos da minha parte ele acabou corrigindo e e assim lógico que se a gente for muito detalhista nós vamos achar uma um errinho aqui outro ali como já foi comentado anteriormente pelos arguidores externos mas assim nada que retire o valor dessa tese posso garantir para você assim que eu já participei de dezenas de teses e eu acho que essa sua tese Fernandinho se é que me permite chamá-lo assim é é é é uma das melhores teses que eu já tive a oportunidade de participar e geralmente o seu orientador ele tem essa característica de ser um excelente orientador então não é somente a sua mas ele tem uma linha de pesquisa na qual eu tive a oportunidade também de participar da tese do Lucas Gon na qual ele estuda o uso do manganês na tela no sentido de diminuir a incidência de infecção então o Cássio hoje no Brasil talvez até a nível internacional mesmo é um indivíduo que é um dos tops dentro dessa área dessa linha de pesquisa a qual você se inseriu e diria assim como foi dito pelo pelo Márcio que você tem a sorte de tê-lo como orientador porque realmente eu diria que talvez a sua submissão que seria uma das perguntas que eu faria para você você fez a submissão para o International Brazilian Journal of Orology por que você não tentou algo maior porque eu acho que a sua tese ela teria capacidade para ser aceita em revistas de mais alto impacto tá e você sabe que quanto maior o impacto você vai ser mais visto o seu orientador vai ser mais visto é até uma questão de marketing mesmo né tá certo que se você publicar o seu trabalho no Brazilian Journal você vai ter um marketing caseiro mas assim eu acho que o seu orientador ele já tá extrapolando os limites aí do Brasil e assim eu tô falando com uma com absoluta certeza a respeito disso e digo até que talvez ele seja pouco aproveitado no Brasil até do ponto de vista político na área a qual ele tá atuando então voltando a sua aula eu achei que a sua aula foi excelente você tem domínio muito grande do assunto a qual você abraçou ficou dentro do tempo foi claro foi objetivo não senti que você tava ansioso na aula que você deu você tava preparado então com relação a aula também eu acho que foi muito bom tá então já falei do candidato que o candidato é muito bom já falei da aula e com relação a tese como eu já fui da qualificação eu tenho poucas coisas a considerar até porque também eu já sou o terceiro arguidor e não sei se eu poderia contribuir com você mas assim uma das coisas que eu queria te perguntar é o seguinte você falou que pra esse PRPC efetivo você precisa de mais do que 100 mil plaquetas por microlitro né e você fez todo o procedimento lá pra obter o gel e realmente você teve 4,5 vezes em média o número de plaquetas que existiam no sangue original né eu queria saber de você o seguinte será que se você tirasse uma amostra de cada gel que você fez de cada coelho que você fez e fizesse a medida é dessa desse número de plaquetas por microlitro e você fizesse uma comparação entre as coelhas e verificando se isso daí diminuiria o processo inflamatório tudo aquilo que você acabou estudando se não seria um dado a mais dentro do seu trabalho até um trabalho a mais que você poderia publicar visto que esse aqui você já teve até o aceite do Brazilian Journal então tornando mais clara a minha pergunta será que um número maior de plaquetas por microlitro seria mais interessante no sentido de diminuir o processo inflamatório aumentar angiogênese ou seja tudo aquilo que você estudou então é uma pergunta logicamente que não tem a ver muito com o seu trabalho porque já foi publicado mas de repente algo a se pensar no futuro né outra coisa que eu queria saber também isso aí até uma 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 pergunta pessoal porque como eu lido com a parte de prótese peniana será que isso aí poderia ser usado em outras áreas com certeza sim agora do ponto de vista prático quem é que faz esse procedimento do PRP quem que faz para que você tenha esse gel por exemplo você está dentro de um centro cirúrgico eu teria que chamar quem para poder fazer isso aí se é que poderia ser feito já ali na hora do implante de uma prótese ou então do implante de um sling e qual que seria o custo desse procedimento pelo que eu estou vendo aqui o custo deve ser muito barato é algo que é bastante razoável do ponto de vista de custo né então eu queria que você me respondesse isso outra coisa a doutora Maria Cláudia ela falou com relação às suas referências bibliográficas e geralmente a gente usa um software para tanto inserir a referência no texto quanto gerar as suas referências bibliográficas qual que você usou foi o EndNote foi o Zoteiro isso é um erro que foi seu né de você de não ter aparecido lá o título do seu trabalho então a pontuação no final ou será que foi um erro do software porque se foi um erro do software a gente até pode contribuir com isso você mandando uma carta para quem é o dono desse software né é uma contribuição que você vai estar dando dentro de um erro que aconteceu na sua tese né e acho que assim basicamente Fernando é assim é só isso eu teria até algumas coisas para falar sobre a sua escrita eu faria de um jeito ou de outro então assim é aquilo que você colocou na sua no seu na sua tese que acho que é o o Shaw né eu não me lembro agora deixa eu ver aqui George Bernard Shaw a ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos outros dez então se a gente começar a procurar aqui nós vamos achar vários outros problemas e na realidade esses outros problemas podem virar outras teses outras perguntas porque é da ciência propriamente dita né então mais uma vez eu queria primeiro agradecer o convite foi um prazer estar tanto na tua qualificação quanto na tua tese de doutorado propriamente dita parabenizar você parabenizar a sua família parabenizar o professor Cássio que tão brilhantemente conduziu aí a sua a sua pesquisa e sem dúvida nenhuma parabenizar também ao professor Silvio que fez parte aí da sua história aí dessa tese tá muito obrigado Fernando então posso falar considerações por favor perfeito então agradeço ao doutor Adriano mais uma vez aí participando dessa minha história acadêmica também agradeço já pelas contribuições na qualificação e agora mais uma vez dispondo aí do seu tempo e por todo o nosso nosso tempo aí de residência admiro bastante aí vocês muito obrigado por todos os ensinamentos com relação então as considerações o porquê da revista então realmente assim nós fizemos algumas seleções uma pré-seleção aí de quais revistas poderiam se encaixar o nosso trabalho para publicação né algumas revistas na parte de biomateriais chegamos até a ter um primeiro contato tá só que pela metodologia de experimental muitas vezes das revistas que a gente é pré-selecionado elas não tiveram uma não encaixava aí no perfil da revista então a escolha pelo International Brazilian foi por já ter artigo prévio até de nossa autoria junto com o doutor Cassio a respeito nessa linha de pesquisa com estratégias para melhoria de telas teve até um artigo de revisão que a gente publicou nesse mesmo jornal falando de estratégias para melhoria de tela então a sequência aí do trabalho expondo uma nova técnica uma nova estratégia da revista nos pareceu bastante razoável e foi a escolha por mandar para essa revista realmente tá com relação a concentração da plaqueta né no plasma rico em plaquetas como eu citei na durante a apresentação e no trabalho não existe realmente um protocolo um padrão o que se sabe é que o concentrado plaquetário no PRP tem que estar acima de 3 a 5 vezes no entanto há muita variação então tem estudo que trabalha com 3 tem estudo que trabalha com 5 vezes 4,5 então não tem uma variação não tem uma definição e também diz tudo que fala a respeito de se concentrações maiores poderiam ter resultados distintos então acho que realmente é uma ideia para um estudo subsequente aí que pode ser avaliado diferentes contra as concentrações plaquetárias e avaliação do seu resultado o doutor Marcio acho que sugeriu também a colocação do desvio padrão ali da nossa análise que só foi colocado que foi 4,5 vezes mas realmente foi avaliado em 25% das amostras e verificado isso com desvio padrão pequeno mas pode ser acrescentado esse desvio padrão para mostrar que a amostra ficou homogênea em relação à quantidade das plaquetas com relação ao uso prático então tem especialidades que é corriqueiro esse uso do plasma em plaquetas e eles têm utilizado acredito que na prática clínica no nosso país realmente seria coisa para talvez fazer em algumas horas de antecedência ou talvez um dia de antecedência a coleta do sangue do próprio paciente um laboratório bem treinado dentro do hospital pode ter a qualificação para fazer esse preparo e já está disponível para o dia do procedimento talvez seis a doze horas ou mesmo um dia de antecedência mas acho que é o laboratório dentro do hospital associado à equipe de hematologia que estaria capacitado a fazer esse preparo num contexto clínico aí e com relação às referências realmente confesso que não utilizei nenhum desses programas então foi erro meu mesmo e é uma habilidade que eu acabo deixando de lado sei que existe sei que funciona mas por já ter um conhecimento pelo método prévio que eu utilizava de fazer as referências por mim mesmo acabei mantendo mas realmente está mais sujeito a falhas e acho que devo aderir sim a esses dispositivos aí que existem então acho que respondi tudo doutor Adriano posso colocar só mais uma perguntinha que eu esqueci você faz o gel e aí você vai colocar em cima da tela certo como é que você faz isso daí você coloca a tela dentro lá já da da entre a a mucose e a muscular e coloca o gel lá dentro ou você coloca o gel aqui fora por que que eu tô perguntando isso porque assim o fato de você colocar o gel aqui fora como é um gel um negócio que escapa que cai de repente você vai poder perder eu não sei eu acho que isso aí pode fazer uma diferença perfeito então o gel ele foi colocado imediatamente antes do momento do implante pra que ele pudesse ser espalhado de uma forma homogênea por toda a tela preenchendo todos os poros ali de ambas as faces né se fosse colocado só já direto no local impede um pouco dessa desse disposição homogênea do gel sobre a tela em todas as suas superfícies então no momento do implante da tela logo antes era embebido esse gel e revestido toda a sua superfície e logo implantado na sequência ok certo Adriano então obrigado eu então convido o professor Marcelo Lopes de Lima para as suas considerações obrigado Cássio obrigado a todos a minha parte ficou mais difícil Fernando viu porque falar por último primeiro denuncia que você é o mais velho né e segundo segundo que não tem muita coisa para falar você tem que agradecer aos professores a Maria Cláudia e ao professor Márcio a inquisição foi extremamente brilhante eles leram você entendeu o que o professor Neto sempre falava o professor Nelson Rodrigues Neto quem chegar e só te cumprimentar não vai valer nada eles não leram o seu trabalho né então só para ter festa não adianta eles perderam tempo leram apontaram os erros e isso você tem que agradecer até o final que muitos devem ter sido semelhantes às revistas que aceitaram outras as que recusaram né como você colocou e sempre melhora para a gente você lembra que a gente falou na qualificação eu e o Adriano o trabalho experimental é sempre fechado você controla as variáveis você sabe os métodos que você usou você hoje na defesa se defendeu não só falou amém Jesus a tudo e pediu desculpas você sabia você leu né você sabia os métodos utilizados e aqui eu até marquei para você acho que são 13 ou 14 itens depois eu te devolvo até você não vai ficar cansativo umas puxadas de orelha que eu falei na qualificação você não fez mas não muda lembra que eu perguntei quantos dias do coelho equivale aos dias do homem que isso é importante tá porque 7, 15, 30 dias quanto essa coelha é velha você entendeu quanto essa vagina mudou se ela está ainda ovulando ou não está aí você abre brecha você viu que na qualificação a gente levantou as coisas que todo mundo perguntou os anti-inflamatórios que você usou os métodos de medida inflamatória angiogênese né imunistoquímica você pôs uma vez tudo junto e depois com hífen lembra que eu falei que o H não pode ficar no meio da fratura do texto então tudo isso aí vale Fernando é que a gente conhece os 5 anos que você foi residente sempre uma pessoa extremamente educada sempre uma pessoa querendo trabalhar eu acho que isso é importante não adianta uma avaliação agora né o orientador que você escolheu para a sua área o caso sempre foi assim deixa eu ver no molhado eu acho que é não adianta sempre dedicado sempre estudioso o professor Silvio eu não conheço no nosso dia a dia mas você tem que erguer uma estátua para ele para os laboratórios que te ajudaram porque nós da prática clínica nós não conseguimos fazer isso que eles fizeram tá eu tenho você usou o laboratório da pediatria você usou o laboratório do professor Silvio sem essa ajuda não seria possível você sabe como isso é importante para a gente depois eu te mando a tese então só uma coisa eu não posso deixar passar eu fiz meu doutorado há 22 anos durante a reforma do núcleo de cirurgia experimental um tijolo caiu em cima da gaiola e matou um dos ratinhos então você tem que colocar é que nem Maria Cláudia colocou as coelhas sentem dor pode acontecer alguma coisa dos bichinhos você tem que pôr todas as intempéries até o tijolo que cai e mata um dos ratos não tem jeito agora aqui e as coelhas tomaram o anti-inflamatório é impossível você operar com ele ela sair andando uma boa então você tem que marcar isso aí porque até o anti-inflamatório pode ter influenciado na resposta que você teve depois a outra sugestão que eu tinha falado no caso da de prova aí eu falei abre a vagina e não ponha em uma tela mas essa daí não tinha mais jeito esse seria o melhor do controle mas ó eu acho que hoje como o professor Nelson Rodrigues Neto eu diria hoje é um dia de festa valeu todo o seu esforço agradeça muitíssimo aos seus orientadores aqui o trabalho que você publicou já foi a sua defesa tá a revista independente da graduação dela é a vitória né hoje aqui é uma complementação é o dia de que você sair depois não vai ter almoço com a gente porque a gente está longe né mas depois qualquer dia a gente tira o atraso aí quando encontrar você agradece aos seus orientadores agradeça aos professores convidados a minha visão eles foram extremamente bem agradeça a sua família porque te aguentar todo esse tempo os períodos aí que você fica enfurnado e a gente faz a qualificação com você ainda se não responde algumas coisas mas tá bom eu acho que você está de parabéns você sempre foi um residente nota 10 deve ter sido o caso que vai responder um mestrando nota 10 e um doutorando nota 10 fazer doutorado assim com você fica fácil tá jóia um abraço a todos da sua família aqui eu acho que depois eu te mando Fernando tá você vê se quiser melhorar pra fazer a pra hora de ficar lá na biblioteca que não precisa responder nada tá bom muito bom Cássia com você ou Fernando se quiser falar alguma coisa professor Marcelo muito obrigado pela participação mais uma vez pelo tempo aí pelas considerações por todo o tempo de convivência aí na residência também e peço desculpas as coisas aí que ficaram pendentes das observações da qualificação realmente o objetivo é corrigir e deixar o melhor possível aí nessa pra estar bem representado aí jus aos meus orientadores e co-orientador aí né então vou mais uma vez peço perdão aí alguma falha que faltou de correção como o senhor pontuou com relação a relação da idade do coelho com o homem revirei tudo na literatura e não achei não encontrei o que eu encontrei foi aquele artigo que avaliou os aspectos já da cicatrização até um foi um slide que eu acrescentei após a sua arguição na qualificação sobre os períodos escolhidos porque aquele artigo foi publicado em coelhas e avaliou a resposta vaginal comparando com abdominal então aquilo lá deu embasamento pra escolha dos períodos com base na resposta tecidual que esse artigo encontrou de cicatrização na vagina de coelhas mas realmente essa correlação homem mulher no caso com coelha em termos de período eu não encontrei se tiver o senhor me perdoa mas eu não encontrei e com relação a questão do grupo controle que o senhor tinha falado na verdade tem o grupo controle mas não tem o grupo XAN que é o implante da tela sozinho na verdade só a incisão sem o implante da tela poderia contribuir com alguma informação adicional e realmente a gente concorda mas como explicado anteriormente pelo próprio uso racional de animais precisaria de mais um grupo de animais então isso acabou não sendo realizado nesse estudo mas concordo que ficaria um estudo com mais uma informação importante agradeço mais uma vez todas as considerações e todo o tempo que você teve de atenção ao nosso trabalho obrigado eu que agradeço bem dando prosseguimento não cabe a mim fazer considerações aí sobre a tese de Fernando eu gostaria de perguntar ao professor Silvio se haveria algum tipo de consideração que ele gostaria de usar a palavra expressar aí o seu pensamento a respeito desse trabalho a respeito da tese enfim Silvio por favor obrigado só gostaria inicialmente de agradecer a possibilidade de estar participando dessa cerimônia que sem dúvida nenhuma é uma data como já foi colocada muito importante para o Fernando nas sociedades antigas nós tínhamos rituais de passagem e sem dúvida Fernando você está passando por um ritual de passagem hoje da vida moderna da vida acadêmica eu acho que você apresentou uma aula muito boa você demonstrou que você consegue dominar o assunto controlou o tempo então sua aula foi uma aula muito boa com imagens muito bonitas concordo com os comentários já realizados sempre sempre a gente vai pensando que poderia ter feito melhor e lógico sem dúvida nenhuma como todo estudo isso abre portas para a continuação o único comentário que eu quero fazer especificamente sobre o que foi colocado que foi a questão do porquê colocar na parede posterior vaginal a coelha que você até me falou se eu tinha alguma coisa para dizer a coelha ela tem um septo reto vaginal muito espesso então se abrindo ali a abertura é uma abertura quase externa não é bem uma abertura vaginal mas uma abertura nesse septo permite se abrir pele e não mucosa vaginal através desse septo né Fernando então isso faz com que pudesse ser até dar ponto com nylon ali né então é na região inclusive onde cresce pelo então foi bem naquela posição intravaginal essa abordagem como você lê e por isso que acredito que isso talvez possa ser uma discussão se isso representaria exatamente o modelo do que é realizado em humanos já que nas mulheres a gente abre mais propriamente dito a mucosa vaginal né e se não me engano você deve lembrar melhor do que eu acho que a Abramove se não me engano tem um autor que fez esse esse modelo ele tem ele publica bastante sobre isso e discutiu bastante inclusive ele discute a questão de dos resultados no abdômen e na vagina né que você chegou até a comentar por fim o que eu posso dizer é agradecer a oportunidade de trabalhar com vocês a trabalhar com o professor Cássio que sem dúvida nenhuma é um expoente né dentro da uroginecologia mundial tem uma linha de pesquisa muito séria em biomateriais é eu acho que o que ele faz é muito importante principalmente nesse momento em que as telas estão sendo tão criticadas se não for com trabalhos como desenvolvidos por essa linha de pesquisa trabalhos como o seu Fernando eu acho que nós não vamos conseguir progredir dentro da ciência e separar o joio do trigo e conseguir no longo prazo definir qual o real papel das telas dentro da prática clínica da uroginecologia então eu só quero agradecer a oportunidade principalmente agradecer a oportunidade de poder estar trabalhando com vocês dentro desse desse dessa linha de pesquisa e participando dessa cerimônia hoje parabéns a todos obrigado obrigado Silvio pelas palavras amáveis aí o que compete a mim aqui fazer alguns comentários reflexões a respeito dessa tese é o seguinte sentido aí primeiramente com relação a linha de pesquisa que vocês comentaram é difícil trabalhar com pós-graduação aqui no país atualmente né porque essa linha de biomateriais é uma linha de que ela não permite a publicação de resultados negativos né então para cada um trabalho que a gente acaba encontrando algo que mereça ser publicado atrás existem cinco seis iniciativas que não deram nada simplesmente se utilizou alguma manipulação ali e essa manipulação não funcionou e são múltiplas variáveis que a gente acaba tendo que controlar a impregnação o tempo o material e tudo isso misturado né e do outro lado você tem uma pressão que é um tempo para você desenvolver o projeto um financiamento público que exige uma porta de saída é muito desagradável você tomar dinheiro da FATESP e não publicar um resultado final é complicadíssimo isso para para o seu relacionamento com a fundação então é uma linha de pesquisa um pouco ingrata isso eu posso dizer para vocês e isso inclusive são coisas que passam pela minha cabeça porque não existe muito essa questão do fundo perdido aí na pós-graduação brasileira então você tem que cumprir prazo você tem que justificar os gastos e isso daí tudo aborrece então na verdade eu não sei se essa linha de pesquisa Silvio é algo na qual nós temos que insistir muito eu acho que cabe mais uma diversificação aqui porque linhas de pesquisa relacionadas a fisiopatologia elas são muito melhores você sempre publica o resultado é bom ruim você sempre publica é quase como você ir num supermercado fazer vários vários testes né e faz RT-PCR de várias coisas e tal e usa técnicas de proteônica e você chega lá numa associação de eventos que nem sempre vai ter um nexo causal muito bem determinado mas que as revistas aceitam essa que é a grande verdade né no caso dos biomateriais a translação aí pro ser humano também apresenta uma limitação do ponto de vista do comitê de ética porque hoje as exigências que a gente acaba enfrentando em termos de responsabilidade médico legal pra você implantar alguma coisa nova numa pessoa são enormes e apesar da estrutura universitária que dá algum amparo no final das contas é você pessoa física que acaba tendo que responder pelas coisas então esses são os dilemas que nós vivemos aí na questão dos biomateriais só pra vocês terem uma ideia aí com relação aos comentários que foram feitos aqui o Fernando ele respondeu alguns eu percebi que ele teve algumas dificuldades né eu selecionei aqui algumas coisas pra comentar o Silvio já comentou algumas a questão dos marcadores realmente o coelho ele 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 é um animal que tem uma anatomia favorável no sentido de que o implante nesses roedores aí de qualquer implante no subcutâneo ele tem um comportamento muito diverso do que na vagina no caso né então tem que ser na vagina mesmo a anatomia da coelha favorece isso as dimensões vaginais são bem adequadas e tal o animal alternativo seria a ovelha como o grupo lá do Jean de Prestes da Bélgica usa mas nós até temos um trabalho publicado a respeito de ovelhas como um modelo experimental pra cistoscopia pra cirurgia vaginal implante de slim e tal mas na urologia internacional vários anos atrás mas a questão é que é um animal muito caro pra se manter né e dentro das condições da universidade fica muito complicado aqui no Brasil então a coelha ela acaba sendo um animal no meio termo aí entre as duas situações mas do ponto de vista da disponibilidade de anticorpos tanto pra nós fazermos aí a a imunistoquímica em tecido quanto se nós quiséssemos avançar que nós já pensamos várias vezes e que talvez eliminaria alguns vieses que foram comentados aí na análise seria a gente fazer uma micro dissecção daquela área do implante utilizando um micro dissecador a laser colher aquele tecido através de uma micropinça e fazer uma análise quantitativa por western alguma coisa assim mas a gente esbarra na disponibilidade de anticorpos os anticorpos eles não são fáceis para coelho o Fernando quando nós fomos adquirir esses anticorpos nós sei lá Fernando quantos orçamentos a gente fez até a gente chegar nesse número de anticorpos que foi o mínimo que eu considerei aceitável para conduzir o trabalho uma vez que a gente sabe das imperfeições das avaliações realizadas então você tem que utilizar um como contraprova do outro mas não é fácil encontrar esses anticorpos isso independente do custo de cada um é muito difícil então essa é uma dificuldade técnica que se agrega a essa área de biomateriais com relação a um outro aspecto que foi comentado também da tese e que eu penso muito é com relação ao tamanho ideal de uma tese hoje nesse exato momento eu tenho um aluno que me entregou uma tese com 400 páginas ele é um aluno muito sui generis é um aluno lá do centro-oeste e eu olhei aquilo falei puxa vida uma tese com 400 páginas e muito dedicada inclusive ele buscou permissão para usar fotografias históricas do de tratados do início do século 20 onde ele ele teve todo um cuidado ele buscou internacionalmente permissões para isso tudo para agregar ali na tese a tese dele é praticamente um livro não é uma a parte da pesquisa em si ela é ali um quinto um sexto da tese e a gente fica se perguntando qual é o meio termo qual é o ideal uma vez que o que nos o que nos é cobrado nos programas de pós-gradação é o paper o paper é a tese e esse aluno fugiu um pouco dessa estrutura então vocês comentaram a respeito de se delongar aí na questão da classificação das telas outros aspectos clínicos e etc mas é difícil a gente escolher esse comprimento né então a gente vai pelo caminho do meio todas as vezes aí com relação a alguns dos reagentes eu já comentei que foi uma questão do março a gente ouve aí algumas imperfeições do Fernando com relação a algumas figuras né a questão da conclusão agora eu tô fazendo uma força pra lembrar qual foi a conclusão no Brasília mas a verdade é que escrever em inglês é muito melhor do que escrever em português né onde convir comigo é uma língua muito mais clara direta objetiva e quanto mais a gente escreve em inglês menos a gente quer escrever em português né e talvez a conclusão do artigo tenha ficado melhor que da tese mesmo com relação a questão das referências bibliográficas aí eu tenho que fazer uma defesa aqui ao ao Fernando porque hoje em dia tá complicada essa questão das referências bibliográficas porque nós temos referências multicanais né então nós não temos mais só o livro ou a revista como referência então aquelas duas referências que foram comentadas lá 92 93 elas são de uma base de dados sobre genes então elas não têm autor mesmo né elas são a identificação de um gene é o gene da metaloproteinase o gene dessa molécula de adesão aí que são as referências 92 93 então hoje em dia eu acho que mesmo os programas aos quais o Adriano se referiu eles vão ter que sofrer adaptações nesse mundo moderno que nós vivemos e podemos dizer até que daqui a pouco é é esse esse conteúdo que nós estamos produzindo aqui que vai ficar no depositório oficial da universidade vai poder ser usado também como referência por algum aluno por que não então essas referências multicanais aí abrem para a gente uma nova perspectiva não é verdade finalmente a terceira parte dos meus comentários diz respeito aqui ao Fernando em si né o Adriano e o Marcelo também já fizeram vários comentários eu não vou ficar me repetindo mas o Fernando é uma pessoa realmente muito boa muito muito correta isso durante todos os anos que esteve aqui comigo nunca vi ele brigar com uma enfermeira uma coisa até que me decepciona um pouco mas ele foi uma pessoa que nunca brigou e mesmo quando ele ficava nervosinho ele se continha era educado tem uma família muito bem estruturada eu conheço os pais do Fernando a esposa Aritusa que está aí do lado dele com certeza agora segurando os dois meninos aí então eu acho que é uma pessoa que Deus agraciou e vai continuar agraciando no futuro isso eu tenho certeza eu termino aqui os meus comentários e agora para nós darmos prosseguimento ao nós vamos Fernando você vai ficar nessa sala porque eu não tenho como interromper essa gravação nós nós vamos sair da sala todos nós e vamos para uma outra sala que eu passei para a banca um outro endereço aqui onde nós vamos fazer a nossa reunião privada e depois nós voltamos para essa sala para fazer os a divulgação do resultado você só não se desconecte ok então até logo a todos eu aguardo na outra sala ok ok eu acho que você tem que sair dessa sala aqui todo mundo saiu falou outro link que o senhor recebeu o professor o caso ficou de mandar um outro link ah meu Deus eu acho que é aquele que aquele primeiro que você estava entrando não é acho que é deixa eu achar aqui tá esse outro eu não tenho só te mandava aqui qualquer coisa o doutor Cassio manda novamente vou tentar no outro peraí vou tentar no outro AGP vou sair vou tentar no outro beleza falou Obrigado. 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 Acho que o Fernando está ansioso. Obrigado. Felizmente, não vai ter o almoço, não é? Então, todos aí, deixe-me ver aqui. Agora vem a parte mais difícil Que é fazer uma foto de todos daqui a pouco Eu não tenho essas tecnologias Todo mundo penteando o cabelo aí Dr. Marcelo Dr. Marcelo, ótimo Bom, então, Fernando, em nome aqui da banca examinadora Nos deliberamos a respeito da sua tese Consideramos que o seu desempenho foi adequado Foi satisfatório E, com isso, nós consideramos você aprovado No programa de doutorado Do programa em ciências da cirurgia Do departamento de cirurgia da Universidade do Alto de Cumprinhas E concedemos você, então, o título de doutor em ciências da cirurgia Parabéns Agora, Fernando, suas considerações finais já aprovadas Só tenho a agradecer a todos vocês Mais uma vez São pessoas aí que eu admiro bastante Que sei da competência profissional de cada um E me sinto realmente honrado De tê-los comigo nessa banca aí de doutorado O professor Cássio e o professor Silvio Pela orientação e co-orientação São pessoas que, como todos colocaram aí São pessoas especiais nesse meio aí da pesquisa Mesmo como pessoas Mesmo são pessoas que todos gostam E que têm uma alma boa mesmo Então, foi um prazer tê-los como orientador e co-orientador E quero, daqui pra frente, estar presente com vocês aí Em outros eventos, em outras oportunidades Hoje não vai ter o almoço tradicional aí Após a defesa Mas ficam todos convidados Enquanto passando aqui por Maringá também Entre em contato Fui muito bem tratado esses tempos lá pelo doutor Márcio Em Porto Alegre Fui fazer um curso lá de neuromodulação E aqui em Maringá, com certeza Vocês vão ter um bom tratamento Se vier em alguma oportunidade Muito obrigado a todos Muito obrigado Então, Fernando Mostra a Aretuza aí Ela tá aí do seu lado A Aretuza e o Arthur Isso aí, ó Pode ser aqui da torcida Parabéns aí, viu, pessoal Parabéns, um abraço pra sua mãe e pro seu pai Então agora Então vamos fazer uma imagem aqui Para a posteridade E deixa eu ver como eu faço aqui O Márcio é craque de fazer a imagem, doutor Cássio Você tá num... Qual que é o computador? É um Mac ou é um Windows? É um Mac É um Mac Shift, Ctrl e F3 Shift, Ctrl e 3 Vai apagar Não dá pra mim 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 Shift, Command e 3 Deixa eu ver É isso mesmo Fechei Eu achei aqui É realmente Shift, Command e 3 Cai na área de trabalho a foto Ótimo Tá tudo certo Cássio, se eu não pegar Você me manda Tá bom Então eu vou dar por encerrada essa sessão Agradeço novamente o tempo A disponibilidade de todos aí Um abraço Espero rever vocês pessoalmente aí no futuro Bem próximo Pra gente poder confraternizar esse momento aqui pessoalmente Muito obrigado Bom dia Eu vou fechar a sala Bom dia a todos Muito obrigado 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 Bom dia a todos Parabéns, Fernando Bom dia Obrigado Parabéns, Fernando Tchau, obrigado Tchau Tchau, tchau Tchau, professor